Bom dia a todos, bom dia a todos. Bem-vindos, parabéns, sentidos na padrinha de segunda sessão ordinária do Conselho Superior de Defensoria Pública da Bahia. O professor público geral está no Amapá, em missão do CONDEG, trabalhando para a formatação da Defensoria Pública do Amapá. Então, primeiro ponto, número um, aprovação das artes da central de uma norma. Sr. Presidente, eu só queria, não tem tipo que eu estou com o meu tablet, eu preciso entrar na internet, senão eu estou, estamos indo no driver, e eu não posso saber achar o driver, mas eu pedi na internet. Você não é especialista para aprovação da ata? Não, 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 não. A aprovação da ata da centésima, centésima, ou na vésima, terceira sessão ordinária e centésima, quarentena, primeira sessão ordinária. As atas foram enviadas para os conselheiros, as observações devem ter sido feitas para a dior, posso considerar aprovada, tem mais alguma observação? Não, não, não. Já perdi, não. Então, aprovadas. Houve um pedido de inversão de pauta no ponto 4, que é o julgamento dos relatórios finais de alguns defensores públicos, em virtude de terem alguns conselheiros se deparados suspeitos para ao menos um dos julgamentos, e os suplentes estariam aqui apenas para esse ponto. Há alguma objeção à invenção da pauta? Nenhuma. 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 Daniel? Então... Como eu me dei por impedido, excelência, eu vou pedir licenças de mais para me retirar. Isabel também? Agora eu pedi só com relação a... É, eu também só com relação a um candidato, a um senhor. Vamos começar por esse? Vocês querem que a gente inventa também a ordem e comece por ele? Sim, de preferência. Tá certo. Muito obrigado, meu médico. Eu vou cuidar dessas coisas. Não tem certeza. Só um minutinho. Graças. A sua receita está aqui no principal. Agora a gente vai fazer o que está trabalhando. A gente vai fazer o que está trabalhando. A gente vai fazer o que está trabalhando. Você não acha que tinha a ciência que eu queria. hole, se tem ou não tem. Não, não. Não, não. Ah não. Então, vamos começar então esse ponto pela leitura do relatório. O professor Bruno Poblap, que tem cheio de soldo. O parceleiro Marcelo Rodrigues assumiu aqui o ponte, por leitura das suspeições. Uma saudação da doutora coordenadora. Não vai interromper? Não vai interromper. Mas a avaliação de táticos provadoras geralmente não interrompe? Não, eu só falo. Mas em relação a isso, o público está leitado ao processo administrativo de sepulhar. Eu acho. Bom dia a todos. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente. Em relação ao processo de avaliação de desempenho do Estado de Provação Federal, eu vou solicitar que seja interrompida a transmissão, porque a gente não vai falar só do desempenho dele, existe processo administrativo disciplinar linkado a essa avaliação, então eu solicito que seja interrompida a transmissão. A fim de evitar a unidade. Em votação, então. Para quem tem alguém ter água na porta em relação a isso, o professor pode votar. Por unanimidade pela interrompção da transmissão. Então eu vou pedir que... Foi resolvida já a conexão de todo mundo? Oi. Aqui já só estou vendo aqui do... Não, já falei no relatório. Não, mas se fosse Júlio ele vai ter que se retirar também. Então eu espero terminar aí essa configuração. O Diogo pode até interromper a transmissão. Obrigado. Esse é o que está aí. Sim, mas cadê o relatório? Normalmente fica no último volume. Ah, essa é a Karina. Aqui é a Karina. Aqui é a Karina. Aqui é a Karina. Tá vendo? Aqui é o rumbi. Aqui é a Karina. Aqui é a Karina. Não, veja se tem alguma coisa. Não, não tem a Karina. Não, mas essa está pequenininha para ter essa. Só um pouquinho. Porque é a despeza. Essa coisa assim de... Está Karina? Não, não tem a ver. Presta, me anda bem. Não, não tem a ver. Não, não tem a ver. Presta. Você tem que pedir outra? Essa. Pensa aí. Vem, não. Dá para ver. Presta, tire. Passa a outra. Tem outra. Tem outra. Vamos falar de socorro. Vamos falar de socorro. Aí o de Karina também. O de Karina não está aqui não. Quer dizer, pode estar aí, né? Primeira. Não, não tem a ver. Não, estou aqui com o de Karina. Esse é o de Karina. Vamos recomeçar aqui a sessão. A transmissão já está sendo feita. Vamos começar com a leitura do relatório. Da defensora Karina Goi Santos. Passa a palavra para a coordenadora LV para a leitura do relatório. Refere-se o presente relatório final de avaliação de desempenho de estado probatório da defensora pública Karina Goi da Silva, que ingressou na Defensoria Pública do Estado da Bahia no sexto concurso, nomeada através da portaria número 696, de 15 de 10 de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado em 16 de 10 de 2014, com posse e exercício em 10 de 11 de 2020, fazendo também já a ressalva de que o relatório foi entregue, o relatório da prestidoria também foi entregue tempestivamente, de acordo com a resolução do Conselho, que nos daria 150 dias. E também está sendo posto de julgamento aqui pelo Conselho também no prazo correto. Em 18 de 3 de 2015, foi designada, mediante ato publicado na portaria 201, o Diário de 19 de 3 de 2015, para atuar junto à 5ª e 6ª DP de GQE, com atuação na 1ª Varaga Criminal e demais competências atribuídas pela ONG. Lotada no 3º DP de Baixo Sul, com soma de portaria 307, de 28 de 4 de 2015, publicada no Diário de 29 de 4 de 2015, promovida para 5ª e 5ª DP de Santo Antônio de Jesus, conforme portaria 824, de 9 de 11 de 2015, publicada no Diário de 10 de 1 de 2015. Avaliação. O acompanhamento e avaliação do Estado de Provatório, baseia-se em visitas de correções realizadas pela Corregedora-Geral, em análise dos trabalhos judiciais e extrajudiciais, feças processuais e relatórios de atividades enviadas trimestralmente pela avaliada. A avaliação foi realizada pela Defensora Pública, a doutora Cláudia Regina Ferraz, de Souza, Bispo, de 1º de abril de 2015 a maio de 2017. Seguida estritamente a avaliação do curso preparatório à carreira, acrescido dos critérios previstos no artigo 100, parágrafo 1º da Lei Complementar 26 de 2016, que exige para confirmação da estabilidade no cargo do preenchimento dos seguintes requisitos, aproveitamento no curso de preparação à carreira, dedicação e pé ao cumprimento das funções e maridos ao dado, idoneidade moral, conduta pública e particular, compatível com a dignidade do cargo, eficiência, pontualidade e assiduidade dos desenfeitos das funções, presteza e segurança nas manifestações processuais e a observância ao artigo 15 da Resolução nº 17 de 2013 do Conselho que presteu. O Corregedor Geral encaminhará no prazo de 150 dias, antes do término do estado de vatório, o relatório final ao Conselho Superior, no qual opinará favorávelmente ou não pela estabilidade do defensor público na carreira, emite a conegedoria geral ao final, se o parecido. Regularidade de cumprimento dos prazos da CETO. A defensora pública avaliada cumpriu rigorosamente todos os prazos articulados pela Corregedoria. A confecção dos relatórios demonstra a objetividade e pertinência temática. Dedicação e fiel cumprimento aos seus funções. A avaliada demonstra a plena integração com as rotinas e práticas defensoriais na sua comarca, participando e intervindo nas reuniões institucionais e pertinentes, bem como representando a instituição em diversos eventos e oportunidades. Da atuação na comarca. A defensora pública avaliada por diversas áreas mostrando dedicação e exilão de defeitos com as funções defensoriais. Das peças profissionais. A defensora pública avaliada apresentou petições bem elaboradas com a insígnia da instituição que denota e avaliadas ela pelos corretores da língua portuguesa, apresentando raciocínio jurídico-ológico, fazendo uso da dobrina jurisprudência a parte e da verdade moral. Pode-se inferir que durante o período de avaliação realizada, inexistiram notícias e registros de posturas indebidas e comportamentos inadequados por parte da avaliada. Da parte dispositiva. O curso que avaliação e o acompanhamento do estado provador favorecem a comprovação da qualificação técnica emocional e principalmente social, permitindo a avaliada exercer as funções defensoriais, respeitando as diferenças e visualizando os benefícios que este exercício fazia. Da análise dos requisitos legais, conclui-se que a defensora pública, a doutora Karina Góes da Silva, encontra-se apta a ser confirmada, a ter confirmada sua estabilidade na carreira de defensoria pública. Dessa forma, nos termos do artigo 15 da resolução 17 do município do Conselho Superior de Divisoria de Defensoria Pública, alterada pela resolução 15 de 2014, opinam favoravelmente a estabilidade da defensora pública na carreira. É o relatório com base no artigo 163 da lei, conclui-se, em 2016, submeto a apreciação do agredo do Conselho. O relatório, pela confirmação, há uma unanimidade pela confirmação, alguém que colocava? Não, não, nada, pela confirmação. No relatório da conselho de abria e na análise também do próprio senador, do próprio medidor. Doutora E. Doutora Ferraz. Doutora Ferraz. Então passarão a decisão, a unanimidade do colegiado, em atenção ao arquivo 103, parágrafo terceiro da lei 26, barra 2006, declarado confirmado na carreira da defensora pública, Karina Góes, em cumprimento ao arquivo 32, deciso 85 da lei 26, barra 2006, editareia com 5A. E fazemos a leitura do relatório da defensora Diana Serqueira Simões, por exemplo. Relatório final de avaliação de desempenho em estágio probatório. Refere-se, presente relatório, a avaliação de desempenho em estágio probatório da defensora pública Diana Serqueira Simões, de 2018, que ingressou na defensoria pública do Estado da Bahia pelo sexto concurso nomeado através da portaria 688, de 7 de 10 de 2014, publicada no Diário Oficial de 9 de 10 de 2014, com sócio e exercício em 10 de 11 de 2014. Designada para voar nos primeiros e quarta defesa de Jacobina, com atuação na primeira vara criminal, júrias, ações finais e demais competências atribuídas pela loja, portaria nº 201, de 2015 e Diário Oficial de 19 de 3 de 2015. Voltada na primeira DP de Piemonte e de Diamantina, portaria 307, de 2015, publicada no Diário de 29 de 4 de 2015, promovida com atividade para a 4ª DP de Jacobina, portaria 824, de 2015 e Diário de 10 de 11 de 2015. Da avaliação. O acompanhamento e avaliação do estágio probatório basearam-se em visitas de corrupções da corredidora, em análise dos trabalhos judiciais e ex-judiciais, peças processuais e relatórios de atividade enviados trimestralmente. A avaliação foi realizada pela Defensora Pública, doutora Valmeire Dias Bumentel, de abril de 2015 a maio de 2017. Seguindo estritamente a avaliação do curso preparatório à carreira, crescido dos critérios previstos no artigo 100, parágrafo 1º da Lei nº 26 de Barra de 2006, que exige para a confirmação da estabilidade do cargo, aproveitamento do curso de preparação à carreira, dedicação e fiel cantimento à função inerente ao cargo, idoneidade moral, consulta pública e particular, compatível com a dignidade do cargo, eficiência, pontualidade e assiduidade ao nível de desempenho de suas funções, presteza e segurança nas manifestações processuais e, em observância, ao artigo 15 da Resolução 17 de 2013 do Conselho que presteu. O Corregedor-Geral encaminhará, no caso de 150 dias, antes do término do estágio probatório, o relatório final ao Conselho Superior, no qual opinará favoravelmente ou não pela estabilidade do defensor público na carreira, onde o exposto emite à Corregedoria-Geral, ao final, o seu parecer. Na regularidade e cumprimento dos prazos da feira, a avaliada cumpriu rigorosamente todos os prazos estipulados pela Corregedoria, entregando-se relatórios de forma bem festiva, com peças avaliadas nas áreas em exercício, seja por determinação ou por promoção. Dedicação e fio ao cumprimento às suas funções. Apresentou durante o período de estágio probatório, eficiência e aptidão nas retadas ao depender das funções defensoriais. Da atuação na comarca, a defensora avaliada sempre acolou de forma ordenada, comparecendo às unidades funcionais regulamente, gelando pela funcionalidade e sobriedade no local de trabalho. das petições profissionais. A defensora avaliada apresenta um período muito bem elaborado e relatórios compatíveis com as atividades informadas pela avaliada, além de exercer vocabulário jurídico e dona idade moral. Pode-se inferir que durante o período da avaliação realizada, inexistiram notícias e registros de posturas indevidas e comportamentos inadequados por parte da avaliada. Da parte dispositiva, conclui-se que a avaliação e acompanhamento do estado probatório favorecem a comprovação da qualificação técnica e emocional, principalmente social, permitindo avaliada e exercer as comportamentos reais, respeitando as referências e visualizando os benefícios que este exercício fazia. Da análise dos requisitos legais, conclui-se que a defensora pública da cultura, Diana Serpira, Simões dos Reis, o Ed, encontra-se apta a ser confirmada, a ter confirmada sua estabilidade na carreira de defensores públicos. Dessa forma, nos vemos no artigo 15 da resolução 17-23 do Conselho Superior da Aventura, alterada pela resolução 15-2012, opina favoravelmente a estabilidade da defensora pública na carreira. É o relatório, com base no artigo 103, submeto a apreciação deste egrado ao Conselho. Doutor, doutor Adriano, certeira ser muito, pois isso é, e pela confirmação, há uma unanimidade, alguém deportá-lo? Não, é a estabilidade. É a estabilidade? Boa. Então, considerando a decisão, a unanimidade do colegiado, em atenção ao artigo 103, parágrafo 23 da Lei 26 de 2006, declaro confirmado na carreira da defensora pública, Diana Serpira Simões dos Reis Suéis, em cumprimento ao artigo 32, inciso 34 da Lei 26 de 2006, editarei o competente-á. Passamos agora, a letra do relatório, a defensora Luana Bacri, Luna Paradis. Luana Bacri, Luna Paradis. O professor, o nome é um dos melhores filmes, você deve gostar. Cinema Paradis. É o melhor filme da minha vida. Eu tenho três ações em casa, inclusive a disposição dos colegas queiram ver a sua custa. Relatório final de avaliação de desempenho e estágio provador. Pô, gente, eu sei que é repetitivo, mas a gente precisa homenagear as escolas, que por acaso estejam. Não, eu acho que o voto já é, foi outro relatório da coisa de ouvir. Não, eu acho que é importante as escolas. É importantíssimo, não, fique tranquilo. Eu e o voto, aí para quem é discutido, eu faço questão. Deixa eu aguentar o outro trabalho, ele mora, não vai lá. Sauda, nada. Sauda, nada. Sauda, nada. Relatório final de avaliação de desempenho e estágio provador. Refere-se o presente relatório final de avaliação de desempenho e estágio provador da defensora pública, Luana Bacri, Luna Paradis, que ingressou na defensoria pública do Estado da Bahia pelo sexto concurso, nomeada através da portaria 689 de 7 de 10 de 2012, publicada no Diário Oficial de 9 de 10 de 2014, com pós-exercício em 10 de 11 de 2014. Em 18 de 3 de 2015, foi designada mediante portaria 201, publicada no Diário de 19 de 3 de 2015, para atuar nos primeiros e segundos de feitos cíveis e demais competências atribuídas pela loja, e na segunda para de feitos cíveis e demais competências atribuídas pela loja. Voltada no terceiro DP do Sertão de São Francisco, portaria 307 de 28 de 4 de 2015, publicada no Diário de 19 de 4 de 2015. Promovida para a segunda DP de Tapetina, portaria 824 de 9 de 11 de 2015, publicada no Diário de 10 de 11 de 2015. Designada para atuar na primeira DP de Sertão de São Francisco do Confim, portaria 85 de 4 de 2016, publicada no Diário de 5 de 2016. Avaliação. O acompanhamento e a avaliação do Estado de Provadoria basearam-se em visitas de correções da Conferidora, em análises de trabalhos judiciais e ex-judiciais, peças processuais e relatórios de atividades enviadas trimestralmente. A avaliação foi realizada pela Defensora Pública, doutora Liana Santos Conceição Leão, de abril de 2015 a maio de 2017. Seguindo estritamente a avaliação do curso preparado da carreira, há crescidos os critérios previstos no artigo 100, parágrafo 1º da Lei 26, barra de 2016, que exige para confirmação na estabilidade no cargo, aproveitamento no curso de preparação à carreira, dedicação e feio ao cumprimento das funções inerentes ao cargo, idoneidade moral, conduta pública e particular, compartilha com a debilidade do cargo, eficiência, contualidade e acessibilidade no desempenho de suas funções, presteza segurança nas manifestações processuais. E, em observância, o artigo 15 da Resolução 17 de 2013 do Conselho que prescreve o Corregedor-Geral impunhará, no prazo de 150 dias, antes do término do estágio provatório, o relatório final ao Conselho Superior, no qual atenderá favoravelmente ou não pela estabilidade da pessoa pública na carreira. Antes do exposto, emite a Corregedoria Geral ao final do seu aparecimento. É igualidade e cumprimento dos prazos da Zé, avaliada, cumprindo e duravelmente, todos os casos de plástica da Corregedoria, entregando os relatórios de forma tempestiva. Dedicação e fiel cumprimento às suas funções. Apresentou durante o período do estágio provatório a eficiência e organização, mostrando-se detalhista, diligente, dedicada e proativa no desempenho de seu estéril funcionário. Na atuação na comanda, a defensora pública avaliada mostrou muito bom desempenho, mas assistindo as suas funções revisoriais, cumprindo com horários e contínuas estabelecidas. Das peças profissionais, a defensora pública avaliada apresentou peças de excelente qualidade, mostrando segurança nas manifestações processuais atualizadas com doutrina moderna e jurisprudência de escola. Idoneidade moral. Pode-se inferir que durante o período de avaliação realizada, ainda existiram notícias e registros de posturas indebidas e comportamentos inadequados por parte da avaliada. Da parte dispositiva, conclui-se que a avaliação e o acompanhamento do estágio provatório favorecem a alta aprovação da qualificação técnica e emocional, principalmente social, permitindo avaliada exercer as funções defensoriais, respeitando as diferenças e visualizando os benefícios que este exercício ocasiona. Da análise dos requisitos legais, conclui-se que a defensora pública, a doutora Luana Bacri, Luna Paradis, encontra-se apta a ter confirmada sua estabilidade na carreira de defensor público. Desta forma, nos termos do artigo 15 da Resolução 17, barro de 2013, do Conselho Superior da Defensoria, alterada pela Resolução 15, o Conselho opina favoravelmente a estabilidade da defensora pública na carreira. É um relatório que, com base no artigo 103, submeto a apreciação deste ecrédito do Conselho. É um relatório da doutora Luana Bacri, Luna Paradis, pela confirmação da estabilidade da carreira. A unanimidade pela confirmação, o que é que a votava? A votar. Pela exerência. Então, considerando a decisão, a unanimidade do colégio de ar, que a atenção, artigo 103, parágrafo 3º da Lei 26 de 2006, devem ser que a decisão da decisão da declara confirmada na carreira, a defensora pública Luana Bacri, Luna Paradis. Em cumprimento ao artigo 32, desciso 35 da Lei 26 de 2006, editarei o competente A. E passo agora o relatório, passo agora a palavra para a coordenadoria, para a leitura do relatório da defensora pública Maia Gelma Amaral. Relatório final de avaliação de desempenho do estágio provatório. Refere-se o presente relatório final de avaliação de desempenho do estágio provatório da defensora Maia Gelma Amaral, que ingressou na defensoria pública do Estado da Bahia, pelo sexto concurso, nomeada através da portaria 686, de 7 de 10 de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado, em 9 de 10 de 2012, com pós-exercício em 10 de 11 de 2014. Designada para atuar na 5ª DP de GQE, com atuação na vara de exerções finais e demais competências atribuídas pela UR, portaria 201, BAR 2015, publicada no Diário de 19 de 3 de 2015. Lotada na 2ª DP da Chapada Diamantina, portaria 307, BAR 2015, publicada no Diário de 29 de 4 de 2015, promovida por merecimento para a 3ª DP de Valença, Altaria 824, BAR 2015, publicada no Diário de 10 de 11 de 2015. Avaliação. O acompanhamento e avaliação do estágio provatório basearam-se em visitas de correções da corredora, em análise dos trabalhos judiciais e extrajudiciais, peças processuais e relatórios de atividades enviadas trimestralmente. A avaliação foi realizada pela Defensora Pública, a doutora Valmeira e Dias Pimentel, de abril de 2015 a maio de 2017. Das peças profissionais. A Defensora Pública Avaliada apresentou peças de excelente qualidade, fundamentadas na lei e doutrina de jurisprudência, sempre demonstrando uma clareza doutrinária, além de um excelente vocabulário jurídico. Dona Idade Moral, pode-se inferir que, durante o período de avaliação realizada, inexistiram notícias e registros de posturas indebidas e comportamentos inadequados por parte da avaliada. Da parte dispositiva. Conduz-se que a avaliação e o acompanhamento do estágio probatório favorece a comprovação da qualificação técnico-emocional e principalmente social, permitindo avaliar e exercer as consequências da defensoriais, respeitando as diferenças e visualizando os benefícios. A avaliação foi realizada pela Defensora Pública, a doutora Valmeira Dias Quintel, de abril de 2015 a maio de 2017, seguindo justamente a avaliação do curso preparatório de carreiras acrescido nos critérios previstos no artigo 100. Parágrafo 1º da Lei 26-2006, que exige para a confirmação da estabilidade no cargo, aproveitamento no curso de preparação à carreira, dedicação e fiel cumprimento das funções sinalizadas ao cargo. Dona Idade Moral, conduta pública e particular, compatível com a dignidade do cargo, eficiência, contualidade e assiduidade no desempenho de suas funções, prestejo segurança nas manifestações concessuais. Em observância ao artigo 15 da Resolução, no ano 17 de 2013, do Conselho, que presta o Corregedor-Geral encaminhará, na praça de 150 dias antes do término do estado de aprovatório, o relatório final ao Conselho Superior, no qual opinará favorávelmente ou não pela estabilidade da defensão pública na carreira. Muito exposto, emite a Corregedoria-Geral, afinal, seu parecido. Regularidade e cumprimento dos prazos da SEM. A avaliada cumpriu rigorosamente todos os prazos articulados pela Conselhoria, empregando os relatores trimestrais tempestivamente, com peças judiciais devidamente protocoladas. Dedicação e fiel cumprimento de suas funções. Apresentou durante o período do estágio votatório eficiência, dedicação e a vitidão necessárias ao desempenho das funções defensoriais, restando comprovadas a responsabilidade e a interação com as atividades típicas no cargo, da atuação na FUMAR. A defensora pública avaliada mostrou o bom desempenho do exercício de suas funções defensoriais, cumprindo com seus horários e rotinas estabelecidas, das peças processuais, profissionais. A defensora pública avaliada apresentou peças de excelente qualidade, fundamentadas na lei, doutrina e jurisprudência, sempre demonstrando uma clareza doutrinária, além de um excelente vocabular e jurídico. Doutrina e idade moral, pode-se inferir que durante o período de avaliação, de avaliação, né, adesada, ainda existiram notícias e registros de posturas indebidas e comportamentos inadequados por parte da avaliada. Da parte dispositiva, conclui-se que a avaliação e o acompanhamento do estágio provador favorecem a aprovação. Da qualificação técnica e emocionada, principalmente social, permitindo a avaliada exercer as funções das mensoriais, respeitando as diferenças e visualizando os benefícios que este exercício fazia. Da análise dos requisitos legais, são dois que a defensora pública, doutora Maia Gelma Amaral, encontra-se apta a ter confirmado a sua estabilidade na carteira de defensor público. Desta forma, nos termos do artigo 15 da Resolução 17,216 do Conselho Superior da Professoria Pública, alterada pela Resolução 15 de março de 2014, opinam favoravelmente a estabilidade da defensora pública na carteira. Um relatório favorável à confirmação da carteira. O que me parecia uma observação ao trabalho? Eu tive todas as sinais perto e eu tive a oportunidade de ver a doutora Maia Gelma, né, numa situação de gíria, doutora, lá em Santo Antônio Jesus. Eu soube que essa colega é muito... É, lá e tomando como base, que nós temos lá, um Ministério Público extremamente desrespeitoso com a função da professorial... Sim, e a Lisa também, então a gente tem que olhar para lá. Lisa completamente a Lisa e aceitando a indução do MP. Então, eu queria destacar por causa da doutora, porque ela está passando de agência ou problema em valença? Desculpa, é valença, foi lá que eu assisti, foi lá que eu fui assistir e não era nem conselheira ainda e fui convidada, inclusive, pela doutora de Maria para identificar o quanto nós, os defensores ficam de uma certa forma, doutor, refém, entendeu, dessa construção que acontece, eu queria só fazer esse destaque, um excelente trabalho, alguém que a nível de júri pode, com certeza, não, também não, um profissional do todo, mas onde eu assisti, é um trabalho que eu tenho. Um ministro de carreira, doutora, que a pessoa pode ficar mais intimidada e eu soube que a colega se mostra de forma muito altiva, altaneira, entendeu? Inclusive, parece que a doutora Carolina estava com ela conjuntamente nesse júri, mas ela estava muito pontual, com um vocabulário exatamente que foi colocado ali, ela tem um conhecimento para além do direito. Lei, ela é uma lei. Ela é uma lei. Exatamente. Então, que constrói muito... A gente esteve lá fazendo uma convenção e ela nos falou, a minha doutora Camila, que aqui está, que inclusive ela fez provocação junto à colegendoria desse problema que ela estava tendo com a juíza. A juíza já saiu da comarca, mas ainda tem uma promotora lá que realmente é muito desrespeitosa com a defensoria e eu pedi que elas também formalizassem isso em relação à promotora para que a gente pudesse entrar em contato com a colegendoria do Ministério Público. E instituição para instituição. Exatamente. E em relação a essa juíza, em relação à juíza, me comprometi com ela de verificar onde está esse processo, porque esse processo está na colegendoria. E qual foi o encaminhamento da gestão anterior para que a gente possa tocar esse processo. que a respeito da juíza ter saído de lá, de qualquer forma ela continuou sendo desrespeitada e não só a colegas, a instituição foi desrespeitada. Eu sei que todas essas providências foram tomadas e assim, o Ricardo estava lá, como a senhora... Mas ela não teve resposta, a doutora Tantana, ela me perguntou, então talvez... Só para aqui, ao que a doutora Tereza está dizendo, infelizmente, essa postura do MP não é só em baliza. Aqui na capital também, eu posso dizer que na segunda vaga do júri, tanto a doutora Vingalo, quanto o doutor Luciano e a doutora Ana Rita usam do mesmo expediente. Ofendem os réus, ofendem os defensores e essa turma nova de defesor público, a doutora Ana Rita fez um espetáculo num júri que o doutor Gustavo trabalhou. Aproveitou a saída do doutor Gustavo e fez um espetáculo. Olha, eu soube, nem foi com o doutor Gustavo, mas por outros funcionários que eu fiz e que eram do meu tempo e ainda me disseram, olha, como se fosse no tempo do senhor, o senhor é sem pavio, claro, mas o doutor Gustavo, eu entendi, ele era um cavaleiro, ele era estúdio, mas não tinha problema. E o mínimo que foi falado, quando você é na Secretaria Pública, e foi claro que eu ouvi, pertencesse a uma organização criminosa na defesa de traficantes. Então, é algo que foi reiteradamente colocado, tanto publicamente como de forma... E eu sei que tudo isso foi construído no sentido de desvalorizar perante a população a presença na Secretaria Pública. Doutora Tereza, eu na minha rede social, eu dissisto, todos os representantes do Ministério Público, só tenho doutora Cleusa Boida, a ouvidora, e doutora Ivone, que está aposentada, a procuradora. Porque os outros, todos, 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 até quem foi defensor público e hoje é promotor, aquele discursinho discriminatório, não sei como é que você continua defensor público, defendendo o bandido. quantos vocês... o que vocês ganham com isso? Isso foi defensor público. Essa é a dificuldade de todo mundo que exerce a defesa. É, exatamente. Nesses momentos, principalmente como júri, a execução penal também é um momento difícil. Acabou a votação dessa colega? Não, eu quero votar ela... Eu só fiz uma conferência... Eu quero ir com o seu interesse dela e me parece que isso não é... Diante desse enfrentamento da colega, eu queria pedir, diante da atuação, que fosse conovor a aprovação dela. Com certeza. É a minha proposta. Porque, na verdade, doutor Raul... Desculpe. Mas se não, para ser injusto, se conovor o editor. Não, o voto da gente é editor. Eu não conheço. A essa eu assisti... Eu nem conheço a moça. A caralha eu conheci como júri. Mas, endossando as palavras de vossa venciagem, vossa venciagem. Não, pelo enfrentamento. Exatamente. Só porque, em dois mil e... Não lembro agora se foi em 2013 ou em 2012, o Conselho Superior se debruçou sobre isso a respeito do propósito da própria corredoria e foi retirada essa menção de qualitativos na aprovação. Tanto o voto quanto o voto da senhora. Então, pronto. Desculpe, mas é que eu não estava no Conselho e eu sou remotivo. E eu não fiz questão porque eu vi a postura dela no ambiente extremamente remotivo. que eu não estava no Conselho. Quem estava ali viu que era o Conselho. Foi? Acabou a votação? Não, nem começou. Não, eu quero fazer um comentário. Conselho. Bom dia. Bom dia. Com mesa aqui, preciso aumentar um pouquinho. Primeira reivindicação do dia. Está puxado aqui. Eu gostaria de dizer que assisti aqui, doutora Tereza, a sessão em que doutora Auxiliadora, junto com doutora José Guilda, relataram a situação vexatória em que as defensoras foram expostas em valor. Então, foi assim. Foi uma parada louca. Absurdo. A sociedade assistiu aquilo. Então, obviamente, doutor João, nós estamos aqui sempre na batalha para caminhar junto. A minha sugestão, ADEP, aqui mesmo, nesse diálogo nosso, é que a gente aprendeu com João Carlos dos Santos, vovô do IAE, que o IAE foi criado não para falar mal dos brancos, e sim para tratar da questão dos negros. Então, o que é ADEP, sem atacar nenhum outro segmento, porque já estão fazendo isso de forma absurda e covarde, viu em relação à defensoria, que a ADEP lance uma campanha em todo o estado da Bahia, ocupe todos os espaços dos fóruns, das salas, dos espaços, porque aí nós temos feito isso. Quem observar, aquele cartazinho que a gente bota em cada lugar, é para isso. O cartaz da ouvidoria é para as pessoas, quando elas pensam em um lugar em Valença, onde nós estávamos no sábado, em que um grupo de empresários queria tomar dos pescadores, uma das coisas que o movimento fez foi colocar os cartazes da ouvidoria. E é impressionante como afastou a sanha daqueles empresários, que queria tomar uma área inteira para, e depois disseram que iam gerar oito empregos, parece uma brincadeira com a população. E acho que os cartazes da ADEP de valorização, de posicionamento dos defensores e defensoras podem fazer um tipo de enfrentamento que é diferente do embate, mas eu acho que esse é o papel que tem feito. Foi muito corajoso mesmo por parte das duas defensoras, que sustentaram a posição de defender a instituição. E nós não entendemos como, em pleno século XXI, na situação de ataque que as instituições estão vivendo, como que alguém está tendo uma postura. No início, nós pensamos que era algo como ocorre nas cidades, onde as pessoas não querem a defensoria para escravizar a população como tipo covarde de atuação. Mas nós não entendemos qual é a situação que está posta ainda em Valença. E que, concordo com o Dr. Raul, se espalha em muitos outros lugares. Essa postura tem que ser enfrentada com a presença. E tanto a defensoria após a doutora Geana, Dr. Raphson, que conduzir uma campanha, eu falo aqui para todo o conselho, mas também a associação. Acho que, se precisar, se for de comum acordo, nessa situação, a gente também vai colocar o cartaz. Eu acho que é importante porque é uma sociedade que beira para o fascismo, é uma sociedade que discrimina todas as pessoas que têm postura de defesa de direitos humanos, é uma postura de criminalização a quem defende direitos humanos, que nós precisamos nos manter de cabeça erguida nesses espaços. Um tribunal não pertence a nenhum dos entes do sistema de justiça. Esse é o nosso entendimento e a população tem direito à defesa até a última instância. Então, Larissa, foi trazido ao conselho. Foi trazido ao conselho com o pedido, a solução proposta pela corredora foi que a defensoria não atuasse com júria na audiência e o conselho entendeu que o pedido não era plausível e a solução seria justamente o contrário, que a defensoria atuasse e mantivesse a postura ativa que as defensores tinham mantido. Eu acho que tem que atuar, eu acho que tem que atuar e de forma também remater a crítica. É isso que você já entendeu. Foi exatamente isso que eu queria. Eu queria voltar para a pontuação. Nós só quer pontuar sobre a colégia mais? Não. Quer pontuar de que foi colocado, né, a proposta de doutora da nossa auditoria. Eu vou pedir para deixar em relação a essas propostas sobre coisa mais. É o momento que ocorrer. O que foi citado, então acho que só para fazer a nossa parte. Você pode falar sobre a nossa sugestão, se preferir fazer a proposta e não ter ocorrido, porque a gente está no meio de um julgamento individual, mas você transformou em uma... É um pouco o calor do debate, porque se for deixar isso com o último ponto, o que ocorrer, ainda mais que nós temos quatro pontos de pauta. Mas não faça a votação. Eu gostaria de agradecer a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, colegas que nos assistem, doutora, eu ouviu a nossa auditoria. Primeiro, para avisar os colegas que já foram até então convivados na carreira, dizer que nós, na associação, temos ciência dessas situações que ocorrem cotidianamente, desse enfrentamento, muitas vezes, não somente necessário, como também de vital importância para as funções da defensoria pública. E dizer, sim, que essa proposta aqui é uma proposta que a gente vai levar para a nossa associação até agradecer, vendo que tudo aquilo que pode dar visibilidade ao trabalho da professora pública é algo que deve ser ouvido, estudado e, dentro das possibilidades, se implementado. Vou levar, sim, essa proposta à diretoria e dizer que nós estamos, a associação está aberta também aos nossos colegas defensores para qualquer tipo de situação em relação ao exercício, suas prerrogativas, as violações, esses empates que, às vezes, tomam formas acaloradas, quando não ultrapassam até para as situações de desrespeito. E muitas vezes isso acontece com a cidade agora, por doutora Beleza, doutor Raul. Nós estamos também atentos a isso. Inclusive, muitas vezes, a gente pode até não trazer fatos a público. Mas, muitas vezes, conversamos com presidentes de outras associações em relação a alguns fatos. Não somente nós, nos sentimos desrespeitados, como, às vezes, eles também nos procuram, alegando desrespeito. E, às vezes, apenas conversamos para que a situação não ganhe, vamos dizer assim, uma contextualização, às vezes, indevida, ou um grau de acirramento ainda maior. Porque eu acho que são situações que são tão latineiras que os colegas até, às vezes, levem como de embate habitual e acabam não procurando as associações. Nesse caso específico que eu citei, a própria Associação dos Magistrados, eles nos procuraram e nós levamos também adiante os concames do nosso colega. E acredito que a situação não tenha sido levada adiante porque não percebiam a nota ou qualquer ação nesse sentido. Mas estamos, sim, abertos aos nossos colegas e professores públicos razão de existir na nossa associação, inclusive para os enfrentamentos que se fizerem necessários. Estaremos levando a nossa diretoria, a doutora, aqui na sua proposta, e acredito, sim, como algo de grande visibilidade e importância para as nossas situações. Muito obrigado. Então, depois de todas as falas, parece que há unanimidade pela confirmação. Sim. Então, posso dar uma decisão à unanimidade do colega de árbitro. Em atenção, artigo 103, parágrafo terceiro da Lei Complementar 26 de 2006, declarado confirmado na carreira da professora pública Maia G1 Amaral. Em cumprimento ao artigo 32, inciso 35 da Lei Complementar 26 de 2006, é a diretoria competente A. E retorno a palavra para a diretoria com a leitura do relatório da defensora pública Silvana Abreu Sampaio. Relatório final de avaliação de desempenho estágio probatório. Refere-se o presente relatório final de avaliação de desempenho estágio probatório da defensora pública Silvana Abreu Sampaio, que ingressou na defensoria pública do Estado da Bahia pelo sexto concurso, nomeado através da pautaria nº 782, de 19 de 11 de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado, em 20 de 11 de 2014, composta em exercício em 25 de 11 de 2014. Designada mediante portaria 201, publicada no Diário 18 de 3 de 2015, para atuar o terceiro DP de Guarambi, com atuação na primeira para criminal júri e as ações penais e demais competências atribuídas pela outra. Voltada na segunda DP do Baixo Sul, portaria 137, nº 28 de 4 de 2015, publicada no Diário 29 de 4 de 2015. Designada para atuar na terceira DP de Barreiras, com atuação em família, registros públicos, fazenda pública e sida. Voltaria 782, de 15 de 10 de 2015, publicada no Diário 16 de 10 de 2015. Promovida para a terceira DP de Barreiras, portaria 824, de 9 de 11 de 2015, publicada no Diário 10 de 11 de 2015. Da avaliação. O acompanhamento e avaliação do estado de provatório basearam-se em visitas e convenções da Rua de Novo, em análise dos trabalhos judiciais e eixos judiciais, versos processuais e relatórios de atividades enviadas trimestralmente. A avaliação foi realizada pela defensora pública, doutora Cláudia Regina Ferraz de Souza Bispo, Silveira, de 15 de abril de 2015 a maio de 2017. Seguindo estritamente a avaliação do curso preparatório à carreira, acrescidos dos critérios previstos no artigo 100, parágrafo 1º da Lei 26, barra 2016, que exige para a confirmação da estabilidade no cargo, aproveitamento no curso de preparação à carreira, dedicação e fiel cumprimento das funções em área de tal cargo e da unidade moral, com muita pública e particular, compatível com a dignidade do cargo, eficiência, pontualidade e assistibilidade no desenvolvimento de suas funções, presteza e segurança das manifestações processuais. Em observância ao artigo 15 da Resolução nº 17 de 2013 do Conselho, que prescreve o Corregedor-Geral e caminhará no prazo de 150 dias, antes do término do estado aprovatório, relatório final do Conselho Superior, no qual opinará favoravelmente ou não pela estabilidade do defensor público na carreira, antes do exposto, emite a Corregedoria-Geral ao final e seu parecido. Regularidade e cumprimento dos prazos da CEPA. A variada cumpriu vigorosamente todos os prazos articulados pela Corregedoria, entregando os relatórios de forma tempestiva, com peças bem elaboradas, demonstrando clareza e objetividade. Dedicação e fiel cumprimento de suas funções. Apresentou durante o período de estágio probatório, eficiência, dedicação e aptidão necessárias ao desempenho das funções professoriais. Da atuação na comarca. A defensora pública avaliada mostrou bom desempenho, mas esses que estão as funções da professoriais, sendo atuada em duas comarcas de exercício sobre extrema e variadas áreas de atuação, o que demonstra sua capacidade profissional. Das peças profissionais. A defensora pública avaliada apresentou peças de excelência de qualidade, fundamentadas na lei do clínio de jurisprudência pápia, sempre demonstrando muita objetividade e claridade. Idoneidade moral. Pode-se inferir que, durante o período de avaliação realizada, inexistiram notícias e registros de posturas indevidas e comportamentos inadequados por parte da avaliada. Na parte dispositiva, conclui-se que a avaliação e o acompanhamento do estágio probatório favorecem a comprovação da qualificação técnica, emocional e principalmente social, permitindo a avaliada exercer suas funções da professoriais, respeitando as diferenças e visualizando os benefícios que este exercício ocasiona. Na análise dos requisitos legais, conclui-se que a defensora pública, a doutora Silvana Abreu Sampaio, encontra-se apta a ter confirmado a sua estabilidade na carreira da professora pública. Dessa forma, nos termos do artigo 15 da Resolução 17, barra 2013, do Conselho Superior da Defensoria Pública, operada pela Resolução 15, barra 2014, opina favorávelmente a estabilidade da defensora pública na carreira. É um relatório com base no artigo 103, subimento à apreciação deste agredo do Conselho. Apareceu agora pela confirmação na carreira da doutora Silvana Abreu Sampaio. Há uma unanimidade? Há uma unanimidade? Considerando a decisão à unanimidade do colegiado, tenho atenção ao artigo 103, parágrafo 3º da Lei Complementar 26 de 2006, declaro confirmada na carreira a defensora pública Silvana Abreu Sampaio. Em cumprimento ao artigo 32, subjetivo 35 da Lei Complementar 26 de 2006, é de tarefa competente A. Na condição, o presidente de exercício do Conselho parabenizo as 5 defensoras públicas confirmadas na carreira, desejo muito sucesso no que vem pela frente, que será muito maior do que esses 3 anos de avaliação, e passo para retorno ao ponto 2 da pauta, processo número 122-417-005-0745, autoria do conselheiro Daniel Nicure do Prado, assunto a modificação da atribuição do 1º DP de Teixeira de Freitas, que passaria a ser o 3º DP de Alagoinhas. Antes até de passar a palavra, só para contextualizar, esse conselho, em uma sessão que deliberava sobre as editais de remoção e promoção, durante aquela sessão, foi proposto pelo proponente desse processo, que houvesse uma modificação das atribuições dos cargos, se extinguisse uma defensoria, que terminou sendo definida na reunião, em Teixeira de Freitas, um cargo em Teixeira de Freitas, e criado outro em Alagoinhas. Posteriormente, o próprio proponente refletiu, e todos os conselheiros acham que refletiram também, que houve um certo, com certa estima, com um procedimento do conselho, embora recheado de excelentes intenções, porque o ponto não estava em pauta, a modificação da atribuição, na extinção de nenhum cargo. E, portanto, o próprio conselheiro que propôs aquela modificação, entrou em contato com o presidente do conselho, manifestando que estava um pouco preocupado com o que foi decidido, em respeito ao pedido do conselheiro Daniel Nicolini. Não foi publicada a resolução, se aguardou, ele avisou que ia procurar uma revisão, foi aguardando a revisão, e foi trazido agora ao conselho. Não entrou em pauta na última sessão, porque o conselheiro doutor Daniel estava de férias, por isso não entrou ainda, e aí volta agora, e eu passo a palavra ao conselheiro proponente. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os colegas, conselheiros, presentes aqui nessa sessão. Só que, para quem quiser tomar nota, foi na centésima, na segunda sessão extraordinária, no dia 28 de junho de 2017. E, como dito o doutor Rapson, o ponto apenas tratava do edital. A alteração do cargo, eu pressuporia um ponto prévio, que era uma resolução para a tratada edital. Eu continuo com a minha convicção, que eu expressei na época, de que precisamos de mais DPs em Alagoinhas, e os dados que eu trouxe, que eu verifiquei na minha atuação na urgência criminal, foram tão impactantes, que convenceram os conselheiros imediatamente da necessidade da mudança. O ponto não está tanto na necessidade de mais DPs em Alagoinhas, e sim no critério de escolha para onde retirar esse DPs. E aí, é que eu considero que foi nosso, aquilo que o meu, principalmente, propus, porque não tínhamos dados para saber de onde tirar. E aí, considerando que o processo de promoção está em curso, que parar para fazer esse levantamento agora, retardaria indevidamente o caminhar do processo, e que, embora essa não seja a solução ideal, mas o DPG já publicou alguns editais para auxílio em unidades que vão além das vagas que estão previstas na endereça final. A minha proposta é que a gente... Ah, esse não é... Não sei, o conselho desse tipo como achar melhor. Se anula ou revoga a decisão, na minha opinião, é mais técnico que anula mesmo, porque é um visto de procedimento, né? e que mantenha as... As unidades refestoriadas como hoje estão. Apenas duas em Alagoense e cinco em Teixeira. Recebi recentemente, não está aqui em Alves, mas um dos defensores de Teixeira, a notícia de que terá a instalação de duas novas varas. Então, presta a lua, né? Não tem juízo ainda, mas foi... Mas o que está a lua, não foi tudo isso. Para mim, embora esteja longe do ideal, mas é a solução. É o meu sentir. Que mais respeito ao procedimento que não impede o processo de promoção que está em curso, inclusive que só está aguardando essa decisão, se não me engano, para a decisão a ser tomada, porque o DPG, dentro do que cabia, já tentou minorar a situação com o auxílio. Então, é o momento agora de discutir a causa dessa distribuição atual, mas... Porque eu acho que já... Já me deve ser uma peça, como eu já falei sobre ela várias vezes no passado, não teria falado dela no futuro, mas, por ora, eu acho que o que cabe é rever a decisão. Eu já adianto que eu acho bastante prudente e sábia a proposta e queria parabenizar o conselheiro pela velocidade com que refletiu sobre a proposta que foi feita, como foi dito um erro do conselho, como um todo, se o conselho entender que realmente que se equivocou com a falação coletiva ou com a falação individual, mas na condição de proponente foi da mesma forma que propôs a mudança, teve a honestidade intelectual, a dignidade de me propor também de reconhecer um equívoco no conselho. E já antecipo que acho bastante prudente a proposta, acho bastante razoável e me parece que é mais adequada diante de um vício de forma realmente, na forma que o conselho atuou. Eu queria só falar sobre esse assunto. Cabe ressaltar que essa questão poderia ser deliberada, a gente que o assunto não esteve na sessão extraordinária. de acordo com o artigo 25 do prato 2º Regimento Interno. Então, eu vou mais longe. Eu ainda acho o seguinte, ainda que fosse comprovada a necessidade de se criar a 3ª DP de Alagoinhas, é notório, de uma forma geral, o interior precisa urgentemente de criação de outras DP's. Não só em Alagoinhas, mas em outras comarcas também. Vou dar um título de exemplo aqui. Feira de Santana, hoje, nós temos uma demanda absurda, absurda, a nível de família, porque as defensuras elas atuam no núcleo de conciliação, fazem as audiências dos processos que vão para o núcleo de conciliação, cuidam, fazem as audiências das varas que elas estão lotadas, ainda fazem atendimento inicial e mesmo assim não se consegue se dar conta. então era necessário criar-se um ADP de atendimento inicial no Feira de Santana. Da mesma forma também que é necessário criar uma curadoria especial, que o outro lado todo mundo faz curadoria. Então assim, não só, não falo só o problema de feira, mas acredito que a vitória da conquista também deve ser o mesmo problema, a tabuna, a igreja, então eu acho que isso tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação. e outra coisa também, conforme já foi levantado aqui, foram criadas duas novas unidades judiciárias em Teixeira de Freitas, sendo que essa ADP que estão querendo transformar para a terceira ADP de Alagoinhas é a única de família, ou seja, se for extinta não vai ter unidade de família em Teixeira de Freitas. Então, eu acredito que essa solução encontrada para suprimir a ADP de Teixeira de Freitas de uma cidade que fica próxima na divisa com dois estados que é Minas Gerais e Espírito Santo, eu acho imprudente nesse momento, até porque é necessário se fazer, antes mesmo que se levantasse isso aqui no Conselho, tinha que se ouvir os colegas para eles, fazer um estudo do caso, uma análise para ver se era viável ou não. Eu particularmente acho que você descobrir uma comarca para cobrir outra é inviável, impossível. então, eu acho que essa proposta não pode prosperar, tem que ser arquivada e a solução que eu acho mais prudente nesse momento seria criar novas DP's a partir da extinção de várias unidades judiciárias pela presidência do ITJ. Então, porque existe DP de primeira de inicial de cidades que foram desativadas, comarcas que foram desativadas. Então, não sei, o Conselho tem que liberar se pode fazer isso. Não sei se pode... Tem uma limitação em relação a isso, porque a própria lei é uma premia para entrar de cargos na classe. Então, você não pode transformar um cargo de classe inicial em classe final. É por conta disso, inclusive, que a gente está batalhando tanto para modificar a nossa relevância para fazer essa desinculação. Que aí sim chegaria a essa solução, entendeu? E quanto a proposta ter sido colocada, e o que você colocou, você tem toda a razão que há várias... Principalmente no interior. Há uma deficiência em várias cidades e a quantidade de cargos é suficiente. E isso é a angústia que dá e que às vezes leva a gente mesmo lá com a intenção boa a agir com a equipe, porque é a angústia que dá para o cobertor oculto que a gente tem. Então, realmente foi verificado que ela amanhã talvez precisasse de mais um DP. Mas é difícil decidir de onde tirar para fazer a transformação. vários compactos de um DP. Exatamente. E se você for ampliar isso, se você for ampliar essa discussão como vários precisam, qualquer decisão vai ter uma dose de injustiça. Qualquer decisão de modificação vai ter uma dose de injustiça porque se priorizou uma em relação a outra que talvez tivesse a mesma prioridade. E por isso que a proposta trazida pelo proponente foi de anular aquela decisão. Justamente pelo que você colocou. Com um reconhecimento que o conselho agiu de uma forma um pouco assodada naquele momento. O conselho não foi prudente a forma que o conselho deliberou aquilo. E para deliberar seria necessário um estudo prévio como você falou, uma cautela. Se eu vi os colegas. Eu sou coordenador da regional. Os colegas que trabalham em cada uma das cidades. A coordenação do interior. Então, por isso... Eu queria aproveitar da decisão fazer o requerimento até com base numa ata que a gente aprova aqui. Inclusive, fundamentada e solicitada do Raul Palmeira, então conselheiro, onde ele requer a urgente e necessária comissão. E eu queria, no momento certo, não querendo atropelar a fala dos colegas anteriores a mim pela sequência de avaliação, fazer um requerimento. Eu queria que esse requerimento fosse ao pleno. Se porventura for do seu juízo de admissibilidade concordar até porque o requerimento tem com base um artigo legal ou ia o regimento, a gente já pudesse já sair daqui logicamente com uma... ou pelo menos uma decisão para que a gente pudesse definir essa condição. Eu vou me pegar a permissão no momento certo, não quero me atropelar, se os outros colegas tenham alguma coisa para falar antes de mim, porque eu sou a última a falar, e fazer a minha declaração de voto acumulada com esse requerimento. Porque eu acho que essa situação até pelo material que foi recebido também por todos os colegas e por mim, faz uma análise que a gente já vem aqui observando de que se faz necessário com atribuição do conselho de forma nenhuma de querer litigar, mas contribuir na construção desse estudo. É muito certo que eu falo do meu requerimento. Eu estou querendo fazer o seguinte, uma parte desse... Se eu fizesse, já que eu for a última conselheira falar o meu... a minha declaração, o meu requerimento, eu haveria a possibilidade da gente já se posicionar aqui? Não, tem a conta de falar. Não, é a minha declaração de voto. Como hoje é a sessão ordinária, só poderia entrar no que ocorrer. Não, mas é em cima do ponto. Mesmo assim. Ah, no que ocorrer. Você vai esterir no mesmo ordem. Então eu vou fazer a minha declaração de voto. E não está na pauta. Mas aí, como é uma criação, doutora... Não, é uma declaração de voto. Com requerimento. Nesse requerimento, a senhora faz uma sugestão mesmo. Eu solicito, de fato, a criação é por base no artigo... na resolução... No artigo... Essa resolução número 15, né? É, exatamente. Onde o conselho pode criar, está na lei da Ministria Pública, uma comissão para estudar essa questão. Isso já passou de tempo. Eu acho que é muito mais legítimo essa construção acontecer aqui no conselho. onde se forma que foi uma ideia que você colocou e que a gente vai passando o tempo e toda hora é um fato novo. Uma comissão para a presença, inclusive, da ouvidoria e da ADECO, certo? Onde a gente construa um posicionamento no que se apelha. Eu acho que isso, doutor, a declaração pode até não ser livre e prega a vocês, mas que eu quero que conste em arca, de que isso, na verdade, é construir um planeamento político. O doutor, a professora Vigo na última sessão, falava de que forma a gente poderia construir politicamente um caminho na aprovação da lei orgânica, que é um dos embasadores, por exemplo. Eu não acho só que a questão é no interior. Eu acho que na capital eu já estou convencida de que tem que ter duas titularidades, tanto no crime quanto em família, como acontece, por exemplo, no tribunal, onde nós temos defensores ímpares e pares e a gente não alcança a resolver a demanda. Porque a gente não discute, para além do quantitativo, a forma de enfrentar o problema. E o que acontece? Não é nem o fato da gente querer se estiga ou se crie, na minha opinião. É o fato de como a gente enfrenta determinadas questões. A gente vê que a questão da violência é entendida pelo próprio poder judiciário, que ela só se vence com a condenação. E a defesa estrangulada não tem condição de definir um outro tipo de comportamento. Por isso que eu acho de que essa construção, ainda que as pessoas se incomodem muito com a minha fala, ela tem que ser uma construção formatada com a legitimidade do conselho, da ADEP, da Ovidoria, entendeu? E de que a gente enfrente nos espaços políticos que a gente puder. porque as queixas existem, entendeu? E a gente fica meio que refém como se a gente não tivesse um posicionamento, fosse só um posicionamento da gestão. A gente tem um posicionamento que eu acho que contribuiria para a gestão, já que nós fazemos parte da administração superior, esse caminho. É a minha colocação. A sua colocação não consta aí, a tua verdadeira. O conceito consta. Não estou dizendo que não. Estou dizendo que não. Eu sei isso. Alguém mais quer colocar? Então, eu venho a aderir tudo o que foi colocado por a Associação dos Defensores Públicos diante do tema e a pauta pertinente à transformação de unidades, enfim, venho a aderir ao que foi colocado agora por o doutor Daniel, também a uma excelência do doutor Ravson e também com o doutor Feudalos aqui. A associação entende que a transformação de unidades, no momento que ela envolve também a discussão sobre a adição de atribuições, a diminuição de atribuições, a supressão de unidades, é fundamental que ocorra um estudo com dados claros e, principalmente, as consequências dessas decisões, porque isso, como foi entendido aqui, repercute diretamente do colega e como também foi colocado com o doutor curto. Então, dentro de uma realidade que você tem um quadro fechado em unidades, um quadro fechado de cargos, mexer em atribuições é sempre onerar ou não onerar espaços já existentes. além disso, fundamental também, junto com esses dados e essas estatísticas sobre essas unidades, essas atribuições, que se ouçam, nós passemos a ouvir os colegas que têm pertenência temática com o exercício dessas atribuições, para que eles também se manifestem sobre essa deliberação. porque o colega que está ali, por exemplo, como eu vou citar daqui, o colega que está ali em Teixeira de Freitas ou dentro de uma especializada, se fosse o caso de uma especializada, ele poderia também enriquecer demais essas constatações em torno desses processos. Então, também, acredito que são três pontos. primeiro, esses processos administrativos bem instruídos, que são fundamentais, como foi bem colocado aqui, ouvir o colega que tem a pertenência temática com essas atribuições, dizer da forma que vai ter sua vida funcional alterada com a criação ou a diminuição ou a supressão, criação, diminuição de atribuições ou supressão de unidades, é fundamental que ele seja ouvido e também se respeitar o modelo, ser um modelo igual para todos os colegas, que não haja modelos distintos ou exercícios de atribuições diferenciadas conforme locais ou unidades. Então, acredito que com essas três conjecturas, o Conselho possa ter uma decisão mais justa e legítima sobre atribuições e primordialmente respeitando os direitos e as individualidades de cada função dos nossos colegas. Então, essa é a fala da associação. Alguém tem mais uma colocação? Posso colocar em votação? A proposta é pela anulação daquela decisão que, com consequência, é a manutenção da distribuição anterior dos carros que deixaram de ter de almoço. Com a palavra do doutor Antônio Raul não põe os palmeiros. Eu li, doutor Raul, não tive como é verdade. Ah, meu Deus do céu. Se não se assalece me pernivem, antes de rezar no atendimento, eu quero agradecer a todos do Conselho, aos colegas que estão me ouvindo e os que estão nos assistindo e os que estão presentes pelas manifestações e preocupações com a minha saúde. Eu recebi telefonemas, mensagens, depois telefonemas, calculanças. Você está bem? Está bem, está bem, está bem, está bem. Mas tudo isso de muita forma muito carinhosa. E fica o meu agradecimento a todos e todas por essa preocupação. Isso que saltaria a senhora, doutora, que foram as primeiras pessoas que me socorreram. achou um pensiômetro e, por incrível que pareça, o cemitério com Jardim da Saudade foi desativada a enfermaria para botar uma budique de flores e não tem um assistenciamento. Isso é uma coisa absurda. Senhor presidente, como foi a com a excelência mesmo salientou, além de tudo com a excelência da proposta do doutor Daniel Nacurico, eu quero acrescentar mais um adjetivo. Foi correta e foi humilde. Todos nós erramos. Não foi só o doutor Daniel Nacurico. O erro foi coletivo. Todos nós fomos na mesma sanha de procurar uma solução e, infelizmente, num momento errado. Eu concordo plenamente com a proposta do doutor Daniel pela anulação. Doutor Daniel, não tem o voto? É a anulação. Doutor Isabel, é a anulação, doutor. Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia aos colegas, bom dia aos colegas que estão em casa, que estão assistindo. Eu acompanho a anulação da decisão em fase das razões explicitadas pelo próprio proponente. Doutor Joerson, eu também, diante de tudo que foi dito aqui, eu acompanho as razões apresentadas pelo Daniel. Doutor Asselho, ou doutor Alarista, eu sou a doutora Asselho. pelas razões expostas, eu também acompanho o voto do doutor Daniel e o doutor Alarista. Doutor Alarista, eu sou a doutora Mara. Exatamente, pela anulação, pelo ativamento. Doutora Jeane. Também acompanho a razão apresentada pelo doutor Daniel. Doutora Tereza. Nesse processo, eu estava, no momento, estive em função do entendimento da Ciscutiva Digital por conta da publicação e decisão do processo referente à iniciatividade. E também, hoje, concordo plenamente em um funcionamento de recolhimento. acho que pelo material que está recebido é um trabalho que eu vim colocado aqui por um avião de estudo. Na verdade, eu acho que, como tem pouco cobertura de curto, natural que a gente fique inquieto tentando resolver uma demanda de alagoinhas que é real. A gente não pode se esquecer da minha época como um horror. Entendeu? E continua sendo um horror. E, na verdade, é solicitar o que eu queria no que eu queria fazer o meu requerimento em função dessa decisão. E, assim, agora, eu não tiro. Meu voto, eu gostei de orar lá como, e reitero o elogio que fiz pela pão em dois momentos. Então, por unanimidade, por unanimidade, declaro anuário aquela decisão do Conselho Superior e reestabelecida a distribuição dos cargos em relação ao Teixeira de Feitos e Alagoinhas. Diante dessa decisão, eu já informo aqui que será publicado o edital de remoção na classe final, se já estiver pronta, amanhã mesmo para essa aplicação. Próximo ponto. o processo é o número 1, 2, 2, 4, 1, 7, 0, 0, 3, 3, 2, 6, 3, relatora doutora Isabel e foi feito o meio de vista pela doutora Tereza Almeida Feinda. Eu, no pré-almo da minha leitura, eu queria identificar um cuidado esmeroso de Isabel em buscar um conhecimento com relação a esse ponto e se basear na questão da lei. Um outro ponto que me deixou muito inquieta foi a situação que, de há muito, eu observo desde do que se refere à questão da infância onde a gente tem a gente precisa para ontem daí a minha preocupação para a gente pensar essa rediscussão pensar a atuação da defensoria pública no que se refere às atribuições referentes à infância porque a cada dia que passa as violências as especialíssimas violências com a infância ela tem aumentado e também a necessidade de a gente estar preocupado com uma coisa que vem sendo colocada aqui que é o perigo da gente aceitar o convite de defensores dativos para questões tão fundamentais como a questão onde a gente atua quer na curadoria e de que eu não sei como é que suporta atuar a gente que atua por conta de um solo da conta quer também na atuação pontual de defesa e que às vezes são colidentes e eu exatamente por conta de um pensamento que eu tive na hora do meu voto então eu vou pontuar do relatório o processo de referência encontra-se em regime de votação iniciado na centésima quadraresma primeira sessão ordinária de 25 de agosto com a leitura do voto da relatora originária a conselheira Elívia Isabel Cristina Sousa Neves Almeida a título de relatório considera-se como satisfatório em todos os termos do exposado pela relatora originária as folhas 125 a 127 tomando aqui por empréstimo os aulas do defensor público Luciano Moreira Tassas valendo-se de caso concreto apresenta a questão que designou como consulta mas através da qual faz requerimentos a este conselho de modo a descaracterizar a prevenção que fundamentaria a utilização deste instrumento mesmo não prevista na base normativa específica da Defensoria Pública da Bahia as consultas via de regra servem para elucidar a posição do órgão destinatário sobre determinado caso jamais para pedir a adoção de medidas que foram feitas com preços em síntese o defensor interessado pede e requer a este conselho que utilizando-se do poder deliberativo deste órgão colagiado artigo 36 caput da lei implementada externa imposição de mérito sobre as ações adotadas pelo autor enquanto órgão de execução sobre a situação controvérsia que motivou a sua insurreição que o exercício do poder normativo revise os procedimentos regulamentares internos da Defensoria sobre a atuação de defensores públicos em dois colos de feitos bem como em situações de colidência de interesses deixando de aplicar o Instituto da Substituição Automática como se verá abaixo e ser que baixasse o provimento de caráter procedimental visando a regularidade da atuação dos membros da carreira regulando em definitivo a atuação dos órgãos de execução em duplo polo nas lides e situações de colidência de interesse que desse publicidade às pretensões do autor encaminhando sua petição para conhecimento de todos os colegas com atuação em defensorias públicas regionais possibilitando uma célebre uma célebre identificação das pretensões do defensor interessado na exordial localiza localiza o anuizal sobre o requerimento de posição do conselho sobre sua conduta enquanto órgão de execução ao negar cumprimento ao despacho de juiz da vara da infância e da juventude da comarca de tabuna em hipótese de colidência de interesses este foi enfrentado pela relator em seu voto folhas 125 e 138 e opinado por outros atores defensor público Walter Mendes Conceca do mês 94-99 defensor público Geógio Santos Araújo titulada 5ª DP de Itabuna folhas 105 a 110 e 118 a 120 apesar de as folhas 112 e 113 haver despacho da lágrima da coordenação executiva das defensorias públicas regionais nele não há qualquer opinativo sobre esta pretensão do autor sobre o interesse do autor de que o conselho venha a exercer poder normativo e reveja a regulamentação existente sobre a substituição automática nas hipóteses que exijam órgãos de execução das defensorias públicas da Bahia em duplo colo e colidência de interesses nas folhas 5 dos altos foram por ele formuladas as seguintes propostas de ação diante da limitação técnica e de pessoal atual a manutenção de um órgão de execução por exclusiva ou unidade judiciária com a regulação expressa e exclusiva da curadoria especial em atribuição diversa daquela relativa a uma substituição automática até por ser atividade privativa da DPE regulação expressa ser também padronizada em todas as regionais o que inclusive não ocorre atualmente pois aparentemente algumas se valem da escala de substituição e outras não b a ampliação das atribuições de todas as DPEs do Estado de modo a abarcar a distribuição de colos ativos e colos passivos sistematicamente englobar a curadoria especial no interior e a excluir as DPEs de família na capital polo passivo desse tipo de demanda também independente da escala de substituição automática sobre o interesse do defensor de que o Conselho baixe o provimento de caráter procedimental para tratar das situações de exercício de ordem execução em duplo polo e colisão de interesses de imposto publicizar se sua petição foi por ele impedido na formulação inaugural liminarmente a determinação para que todas as subcoordenações direcionais resimam de adotar postura semelhante à subcoordenação de Itabuna ou seja deixem de apontar a tabela de substituição automática como solução aplicável às hipóteses de colisão de interesses em feitos civis e em representações com pluralidade de representações no âmbito das varas da infância e juventude à distribuição de cópias dessa função a todos os defensores do interior do Estado diante da grave perspectiva que o procedente poderá gerar em breve em todas as comarcas abarcadas na sequência confrontando o conteúdo da parte dispositiva do voto da relator ordinária ou indicada na petição inicial percebo que a nova colega que o respeito deixou de enfrentar alguns pedidos e requerimentos do interessado do seu voto restringiu-se à possibilidade da aplicação da escala de substituição automática nas hipóteses da atuação de órgãos e execução da defensoria em duplo corpo e colidência de interesse e seu entendimento foi o seguinte pela sua impossibilidade e virtude da inexistência de quadro lógico de defensores que possibilite a criação do núcleo de contestação nas regionais devendo ser utilizada a tabela de substituição automática tão somente igual às hipóteses previstas em nossa lei orgânica excetuando-se a função institucional de curador especial cuja regulamentação já se encontra disciplinada na resolução 13 sobre a base legal e regulamentar sobre a atuação de defensores públicos em hipóteses de colidência e de interesse preliminarmente destaco na defensoria pública da Bahia existe base regulamentar sobre a situação base desse processo qual seja a atuação de defensores públicos em hipótese de colidência de interesses em caráter residual em duplo polo de livros nesse sentido a corrigidoria trouxe aos autos folhas 90 e 93 o inteiro teor do provimento número 7 de 2013 o qual atualiza a disciplina sobre a atuação dos defensores públicos no caso de colidência de defesas no âmbito criminal folhas 123 e 124 o provimento número 2 barra 2017 o qual atualiza a disciplina e disciplina a atuação dos defensores públicos nos casos de colidência de defesas no âmbito da infância e da juventude por último mencionado pela relatora mas não um constante nos autos o inteiro PO sem que isso configure qualquer visto de forma digam-se o passado foi mencionado também pela relatora a resolução número 13 que dispõe sobre a organização dos órgãos de execução da classe final da defensoria pública com o DTO foi alterada pela resolução número 18 barra 2014 também deste conselho sobre a matéria orgânica da defensoria pública da Bahia dispõe o artigo 7 são funções da defensoria pública dentre outras parágrafo 3 em caso de colidência de interesses entre necessitados a defensoria pública atuará em favor de todos os interessados através de defensores públicos distintos quando o quadro da carreira assim permitido os provimentos da corrigidoria já são mencionados ou perdão já mencionados colocam-se no sentido de prescrever situações de acordo com a realidade da carreira em que seria permitida a atuação de defensores para banir os efeitos nocivos e eventual colidência de defesas o primeiro deles é um programa número 7 baixando baixado pela ex-corrigidora Carla Guilherme da Conselho Magalhães versa sobre defesas colidentes em ação penal pública ou privada atribuindo ao defensor da unidade judiciária o dever de informar fundamentadamente mediante ofício sobre a colidência de defesa ao subcoordenador da defensoria pública especializada criminal ou aos respectivos subcoordenadores das defensorias públicas regionais o artigo segundo caput e artigo terceiro caput a saída firmada nestes casos é a designação imediata do substituto automático para que exerça a defesa do assistido artigo primeiro caput na sequência estabeleceu-se a obrigatoriedade de oficiar a corregidoria sobre a substituição ou designação de defensor público para o exercício de defesas consideradas colidentes devendo constar na ficha funcional do substituto e do substituído o segundo provimento foi o número 2 barra 2017 apenas reitera o trabalho magistral da ex-corregidora Carvalini aplicando-o em termos idênticos para situações de colidência de defesas no âmbito da infância e da juventude ou seja a atual corregidora teve o cuidado de observar essa situação onde é importante considera que esta medida é guardiã dos direitos e interesses dessas duas populações estratégicas que segundo a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente gozam de prioridade absoluta não posso deixar de mencionar que em ambos os provimentos preservou-se a competência do Defensor Público Geral de deliberar sobre conflitos e atribuições entre membros da Defensoria Pública sobre quem deva oficiar o feito e emitir resolução sobre a matéria nos termos da Lei Complementar número 26 artigo 32 sobre o escuto da consulta no âmbito do Conselho eu vou me permitir colocar o seguinte antes de externar a minha posição de mérito sobre os pedidos e requerimentos do interessado acho importante discutir a aplicação do Instituto da Consulta como forma de provocar a atuação do Conselho em que pese o Instituto não seja diretamente previsto a Lei Complementar número 26 dispõe no inciso 2 do artigo 47 que compete ao órgão colegiado em comento opinar sobre matéria pertinente à autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública por solicitação do Defensor Público Geral bem como sobre outras matérias de interesse institucional a resolução número 4 de 2013 que versa sobre seu regimento interno é silente nesse sentido somente usando por descritor consulta no parágrafo primeiro do artigo 19 que conversa sobre o acesso a documentos por conselheiros em hipótese de processos disciplinares e estados provatórios situação distinta ocorre em outras defensorias como a do Paraná onde o regimento interno do Conselho Superior introduziu e regulamentou este instituto no seu capítulo 2 denominado do direito da consulta nesse sentido é um artigo que garante aos defensores públicos e os servidores essa possibilidade também o regimento interno das defensorias públicas do Paraná do Rio Grande do Norte de Alagoas de Goiás todas elas versam o direito da possibilidade de se excluir em questões que não estejam dentro da lei orgânica possíveis possibilidades de consumo sobre as soluções indicadas pelo interessado para a atuação de defensores públicos em situações de colidência de interesse em 45 do processo o interessado apresenta duas possíveis saídas ao Conselho Superior que poderiam ser adotadas em situações que exigissem a atuação de órgãos de execução da defensoria pública em casos de colidência de interesse a primeira saída do seu entender seria a manutenção de um órgão de execução por unidade judiciária com a regulação expressa e exclusiva da curadoria especial em atribuição diversa da relativa à substituição automática a segunda seria a ampliação das atribuições de todos os DP prestados para abarcar a distribuição de polos ativos e passivos englobando sistematicamente a curadoria especial no interior e excluindo as DP de família na capital o que já possuem órgão de execução especializada somente no polo passivo independente da escala de substituição é interessante também delicada a forma que o peticionante se utiliza do instituto da consulta não previsto na base normativa da Depensoria Pública da Bahia para propor ao Conselho a revisão de critérios vinculados à estruturação e ao funcionamento dos órgãos de execução a princípio não vejo que a saída seja vinculada à primeira ou à segunda sugestão do autor por outro lado também não entendo que é confida a este Conselho desconsiderar a partir da provocativa dos autos dos critérios estabelecidos pela Corregedoria Geral e até então aplicados para a atuação de órgãos de execução de colidência de interesses os quais agregam o instituto da substituição automática sendo assim discordo do voto da relatora na medida em que promove uma interpretação restritiva do parágrafo 3º do artigo 7º da lei complementar e taxa ativa dos incisos do artigo 141 ao entender pela impossibilidade de utilização da escala de substituição automática para a designação de defesa do público para atuar nos casos de colidência de interesse os incisos de artigo centro do artigo 141 da lei orgânica da defensoria pública não devem ser interpretados de modo do meu entendimento restritivo na medida em que não há no texto da lei nenhuma referência terminológica que aponte para a taxatividade das hipóteses em que a substituição automática deva ser aplicada o artigo 141 diz dar-se a substituição automática no caso de suspensão ou impedimento declarada pelo defensor público ou contra ele reconhecido e dois no caso de palco ou serviço e três quando o defensor público em razão de pé e a licença ou qualquer apartamento deixar a atividade ademais há que se temperar o sentido e alcance o referido instituto com a realidade institucional da demanda social e da gestão aos quais exigem o respeito ao direito humano da assistência jurídica gratuita de maneira plena e satisfatória do contrário teríamos o entendimento que desnaturaria o sentido e alcance do preceito constitucional aqui diz a defensoria pública no artigo 134 a instituição permanente essencial a função constitucional do estado incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático fundamentalmente a orientação jurídica a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados de forma recisla do artigo 5 dentro desta constituição a integralidade de atuação institucional na defesa dos necessitados através dos seus membros precisa ser assegurada sobretudo em situações onde a ausência significaria prejuízo a garantias fundamentais sobretudo o direito à vida à liberdade e à dignidade da pessoa humana e aqui eu passo uma observação que eu entendo o cuidado que a relatora coloca no recurso se refere ao cuidado com a substituição à lei mas eu acho de que a briga política institucional da defesa da professoria pública é se ver presente e eu me lembro muito de uma experiência que tive quando nós fomos solicitados pelo poder executivo de estar em todas as ameacias e eu de forma até suicida estávamos vivendo um momento de discussão inclusive remuneratória da necessidade de estarmos presentes em determinados enfrentamentos até porque a lei disse que os defensores precisam estar visitando delegacias de que ele teria que construir esse encaminhamento e eu via politicamente que a única forma de se falar da impressa dignidade de aumentar o número de defensorias públicas que foram 184 defensores no Bahia era dizer de que a gente estaria presente nos momentos mais contundentes e tomando-se como base uma situação como a infância eu imaginava por exemplo os senhores num caso onde no processo da infância nós tivéssemos e aí por isso que eu me levei da questão até o defensor do professor Fábio nós tivéssemos duas situações colidentes um furto onde um dissesse que estava dormindo e o outro dissesse que estava estava acompanhado por esse que estava dormindo aí há duas defesas colidentes duas defesas colidentes a minha preocupação é que no momento em que a gente diz que não tem condição de fazer esse trabalho porque a lei define essa questão é de que a gente contribui com aquilo que o poder judiciário está doido para construir que é a atuação do defensor público dativo por isso que no mínimo em cada lugar tem que ter dois defensores e eu tenho certeza de que a defesa de um defensor público nessa questão seria uma defesa autônoma uma defesa com uma construção política institucional que não seria de um advogado escurido ali para compor uma lide coisas que eu sinto lá no tribunal quando nós abarrotados do processo não temos condição de fazer o trabalho que precisamos fazer só para fazer aquelas defesas e não alcançamos a estratégia política institucional que aquele lugar precisa discorrendo sobre a defesoria pública o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI da número 2903 TV2 da lágrima do eminente ministro Celso de Mello asseverou a importância da defensoria pública como instituição essencial à justiça cujo crespo restou assim alimentado me permito ler defensoria pública relevância instituição permanente essencial a função judicial do Estado o defensor público como agente de concretização do acesso dos necessitados à ordem jurídica a defensoria pública enquanto instituição permanente essencial isso já é uma decisão do STF é contundente até a transcrição a função jurisdicional do Estado qualifica-se como instrumento de concretização dos direitos e das liberdades que são titulares das pessoas carentes e necessitadas é por essa razão que a defensoria pública não pode não deve ser tratada de modo inconsequente pelo poder público pois a proteção jurisdicional de milhões de pessoas carentes e desassistidas que sofrem inaceitável processo de exclusão jurídica e social depende da adequada organização e da efetiva institucionalização desse órgão no Estado de nada valerão os direitos de nenhum significado de superstição as liberdades se os fundamentos em que eles se apoiam além de desrespeitados pelo poder público ou transgredidos por particulares também deixarem de constar com o suporte e o apoio de um aparato institucional como aquele proporcionado pela defensoria pública cuja função precípua por efeito de sua própria vocação constitucional consiste em dar efetividade e expressão concreta inclusive mediante acesso julesado à jurisdição do Estado e esses mesmos direitos quando titularizados por pessoas necessitadas que são as reais destinatárias da norma escrita no artigo 5º como bem destacado no voto em comento há de ser muita cautela ao se dimensionar os direitos posto que eles possam perder o seu significado se além das violações que constantemente a falta de aporte financeiro e político ao acesso à justiça incidem sobre cidadãos eles também deixarem de contar com o suporte e o apoio da defensoria pública por isso é que a lei complementar 80 no inciso 5 do artigo 4º bem comparado 3º do artigo 7º da lei complementar estadual asseguram a atuação dos defensores públicos no duplo apoio da LID e em hipótese de colidência de interesse por outro lado não há como se admitir que um processo penal venha a ser anulado em face da atuação de defensor pública em defesa de diversos réus que os seus próprios argumentos de natureza são colidentes não se pode aceitar que o mesmo ocorra em situações similares envolvidas em práticas infracionais de autoria de adolescência e outras medidas de estilo no campo da infância e da juventude também não se pode aceitar em situações cíveis e de outros ramos do direito em que a presença da defensoria pública perpassa-se indispensável para garantir o interesse dos sujeitos que esse encontro nos dois polos de LID seja negada a pluralidade de representação acho de que a gente precisa ou parece que fica parecendo que a atuação da defensoria pública é assistencialista é fazer valer de que a qualidade e a preocupação da defensoria pública no que tange a prioridade absoluta na garantia dos direitos da infância precisam demonstrar necessidades de ter número de defensores públicos o suficiente exigindo tanto do Tribunal de Contas que corrobora com o não aumento de defensores públicos um número suficiente no descumprimento que para isso sim é atitude em prova do poder executivo em não construir esse entendimento se como a estrutura atual de membros da carreira a defensoria pública da Bahia ainda não tem condições de assumir nenhuma das propostas formuladas pelo Congresso seja no sentido de manter um órgão de execução por unidade judiciária com a regulação expressiva e exclusiva da curadoria especial em atribuição diversa das relativas à substituição automática seja para ampliar as atribuições de todos os DPs do Estado para abarcar a distribuição de foros altivos e passivos independentemente da escala de substituição automática também não se pode admitir que a abolição do emprego do Instituto da substituição automática devidamente lógico regulamentado e acompanhado pela corrigidoria diga-se de passagem excetuando a hipótese de função institucional de produto especial seja a única saída possível para que defensoria pública se não for para lazer o impossível para garantir os direitos e interesses individuais inalienados em nenhum momento ao longo da aplicação da substituição automática em hipótese de colidência de interesses ou de pluralidade de representação percebo que tem havido no meu entendimento excesso por parte da institucionalidade sobretudo das coordenações executivas da capital e das regionais além das subcoordenações das regionais que sabe sobrepeso a função defensorial sem contrapartida satisfatória tampouco a missão da corrigidoria no acompanhamento do exercício dessas atividades e aqui eu fiz o além que desde a época da doutora Carla ela teve o cuidado de tratar a questão e este ano já na resolução parece de 2017 no que tange a questão da infância a corrigidoria se defruçou e criou já um funcionamento com relação a isso então eu entendo pela impossibilidade legal do conselho emitir posições de médico sobre as alternativas para a regulamentação da representação defensorial em grupo ou para tratar de hipótese de colidência de interesses a partir das sugestões apresentadas pelos interessados em sede de consulta ou também se tratar de competência ordinária atribuída pela lei 26 a corrigidoria geral de acordo com o inciso 2 do artigo 50 em todos os termos além disso entendo pela possibilidade de aplicação do instituto de substituição automática para além da lei para garantir a designação de defensores públicos para atuar em feitos com interesses conflitantes nas hipóteses consideradas pelo provimento número 7 e ambos da corrigidoria da defensoria pública o que eu quero observar é que o outro colega doutor Luciano ele claro estava preocupado com uma realidade de que a gente precisa se depusar e aí eu me coloco à disposição no que se refere ao meu requerimento enquanto um enfrentamento professora Vilma enquanto de resolver essa questão do número de defensores não colocar a defensoria pública num instituto advocatício para resolver questões de caráter constitucional que não são enfrentados com todo respeito ao AB com a magnitude que a defensoria pública trata dessas questões no que se refere às pretensões residuais o defensor interessado eu entendo de que com base na aproveito a oportunidade para também decidir sobre a terceira pretensão de que o conselho que baixasse provimento de caráter procedimental visando a regularidade da atuação dos membros da carreira regulando em definitivo a atuação dos donos de execução em situação de colidência já discutido já existe um voto reintegrado da corrigidoria que contribui e organiza essa situação o que eu acho que tem que ser colocado aqui e não entenda a minha posição como sendo é de que urge o enfrentamento político-institucional da defensoria pública para questões que me parecem que está aparecendo ou está sendo observada como pulga de gato as violências estão se abarrotando nas suas delicadezas na esfera da infância da mulher das questões de gênero nas raças nas questões de raça e a gente está tratando a questão como se aumentar o número de defensores como é tão bem colocado e me parece que os poderes que podem contribuir para isso e para mim o poder que tem que contribuir para isso é o tribunal de contas que precisa fazer valer a necessária rediscussão do orçamento na garantia de defesa o que é que está acontecendo e que a gente precisa pensar o poder executivo brada publicamente de que a nomeação de mais alegados a compra de armas se resolve o problema da infância se resolve o problema da violência no estado da Bahia eu quero deixar claro que quando a gente não faz questão ainda que seja absurdo e eu entendo de que toda hora toda hora a gente é solicitado enquanto defensor para atuar nas questões de natureza com a gente eu me fiz valer na situação que eu coloquei aqui 12 adolescentes um mantido até quem sabe pelo próprio tráfico que a gente não enfrenta a professoria pública não enfrenta a questão do tráfico em caráter institucional e eu acho que esse conselho tem que contribuir pode ser um discurso político mas não tem preocupação não tem interesse político nenhum mas a gente precisa vencer essa questão nos espaços políticos que essa instituição quer um impacto pela vida onde que for para a gente vencer então o meu entendimento é pelo não cumprimento pela divergência e de que como a corrigidoria já abraçou contundentemente essa questão de que se mantenha o entendimento da corrigidoria que foi balizada pela anterior corrigidora até a doutora Maria Auxiliadora a doutora Carla que ela construiu o entendimento da corrigidência e inclusive foi praticamente fortalecida de forma especialíssima na questão da infância onde eu tenho uma preocupação doutor que a gente já está conversando nessa discussão da unidade de que a gente possa ter lá uma titularidade da infância porque o Tribunal de Justiça que é o último caminho que nós atuamos não tem uma titularidade ou perdão não tem um tratamento especialíssimo lá não tem um tratamento especialíssimo nessa questão porque no primeiro grau a gente tem violência doméstica a gente tem violência da infância a gente tem violência de tosse mas quando chega lá se descuida a violência comum é um entendimento que eu morei muito se manifestou a doutora Isabel agora que é a doutora Terina veja só a corrigidoria efetivamente enfrentou a questão da colidência de defesas mas tão somente no âmbito criminal e na questão do ato infracional a questão da ação de guarda das ações cíveis das ações de fazenda pública essas questões não foram enfrentadas pela corrigidoria e eu acho me bati só no que ele pediu é por isso que eu entendi que houve perda do objeto da consulta do colega querendo na realidade um regramento da matéria quando a corrigidoria corrida nós temos a primeira questão que seria a ação de guarda eu compreendo e respeito o seu posicionamento até porque eu sou diante de uma ex-defensora pública geral conheço a sua forma de trabalhar eu acho que a gente deve ocupar espaços sim mas não desta forma porque fui defensora pública de interior e sei o que isso significa digamos uma comarca com dois defensores e na maioria das vezes se manda um defensor do crime um defensor possível sendo que um é substituto do outro fazendo curadoria fazendo o crime fazendo curadoria e fazendo família entendeu e aí nós temos um outro explicamento que seria a questão da suspeição certo quando o colega estiver me parece que a substituição automática ela entraria no substituto automático na questão de colidência não naquele que substitui mas as vezes doutora a realidade é essa somos dois colegas e um mas existem três não a gente não pode regrar dessa forma e a senhora vai determinar porque nem sempre tem três às vezes não tem dois às vezes não tem um e essa é a situação entendeu e por que que eu apinei nesse sentido de que já havia regramento porque você vai implicar necessariamente naquela questão da suspeição que como bem colocou doutor Raul seria impedimento mas atuamos na defesa do polo ativo e aí nas férias do outro vai ficar sem defesa da mesma forma entendeu doutora se me permite só uma parte de doutora Tereza a extensão da divergência porque aparentemente quanto a atuação da sua excelência mais pontuou não é divergência a minha dúvida também é no caso da infância quando a atuação foi nos dois polos é para substituir também é isso no caso da infância eu observei o cuidado que se teve a perdida porque quando existiu numa ação que foi a maior consulta o que ele vende defender foi o seguinte quando ele se debruçou o juiz que aí é que está o grande problema o juiz encaminhou logicamente a questão à defensoria pública para tratar de interesse divergente como existiam duas situações logicamente de que a corrigidoria ela se baseou não havendo conflito se baseou no direito que se tinha aquele cidadão no caso o adolescente de ter um defensor que atuasse na defesa também não havendo em nenhum momento uma preocupação de se pensar na instituição mas sim se resguardar o direito do adolescente que estava colidindo interesses ali eu pensei na verdade doutora que a minha preocupação é não dar para terceiros aquilo que é responsabilidade nossa muito mais como a pode ser até eu concordo como uma preocupação política de que a gente não pode abrir mão em nenhum momento da possibilidade da instituição questionar assuntos porque aí a gente vai fazer valer no meu entendimento ainda que se diga que o cobertor é curto a gente vai fazer valer da necessidade de ter um número suficiente são enfrentamentos que precisam ser tratados e a minha preocupação é se isso ir para a vara comum de que você não designe de que você não enfrente você vai começar a contribuir eu falo isso para vocês porque quem eu estou atuando no crime há muito menos tempo mas a gente vê que os colegas que atuam os advogados que atuam no crime caráter ativo naqueles lugares que não tem defensoria pública certo eles atuam muito muito claramente e eu vou dar um exemplo na questão da infância todos os processos todas as meninas todas as mulheres que estão na casa feminina elas estão cumprindo já a execução por quê? porque lá no lugar onde elas estavam o processo terminou o juiz por interesse muito claro não designou um advogado dativo não houve recurso e não chegou para a gente cá no tribunal que abarcaria com certeza essa situação então treze meninas inclusive uma que foi violentada pelo pai que matou o pai que por consequência teve que matar a mãe está grávida no pai entendeu? e ela está cumprindo pena sem ter tido direito de defesa porque naquele lugar não tem defensor público e a gente precisa enfrentar essas questões dizendo não uma discussão de quadrinho mas essa questão aquele lugar e não é doutor Clériston nem doutor que a administração atual que vai ter que se desorganizar para colocar um defensor ali quando na verdade a realidade é muito maior a gente tem defensores públicos para serem nomeados e me parece que para a visão de quem tem comando do orçamento entendeu? é preciso ver que tipo de violência é a violência que ele entende será que esta pessoa que cometeu o delito do homicídio também não foi violentada? é nesse aspecto que eu acho que a defesa da defensoria pública ela não pode ser uma defesa esgotada enquanto fôlego tiver acho de que ainda que se entenda e é claro que a lei tem que ser cumprida de que quando a gente consulta e é de direito que se consulte é dizer eu não aguento mais e eu entendi o pedido do doutor Luciano além do que eu tenho outras questões vamos tratar a questão da infância de forma diferenciada sim porque está no ECA está na Constituição o que eu entendo é de que nenhuma administração seja qualquer uma ela vai enfrentar essa questão se a gente não colocar em que ele direita entendeu? se não se der uma audiência pública chamar o tribunal de contas aqui nesse lugar e nesses lugares para se falar essa questão não estou falando a doutora sabe por que eu estou insistindo nisso? porque tudo isso que a senhora falou agora é assim embaixo a minha preocupação é tem duas questões aí se elas devem ser separadas ou não é outra história uma coisa é atuar nos dois polos da demanda que foi o pedido dele da ação de guarda requerente e requerido pai e mãe brigando pela guarda do filho um entra para a defensoria se a gente acolhe o outro ou não e o outro é o das defesas colidentes do mesmo polo da ação no caso passivo direito penal que é penal e infracional ele perguntou ele perguntou as duas coisas ele perguntou as duas coisas ele perguntou a guarda também nunca entende aqui do processo que ele recebeu eu vou dizer é o que ele recebeu por um processo da infância mas na infância as duas naturezas ato infracional e guarda então são os dois eu vou reiterar em cima dos dois na realidade a divergência que está havendo na realidade entre o voto da relatora e o voto da doutora Tereza é porque a doutora Tereza entende que a substituição automática independente do tipo de ato a validência independente de ser ato infracional ou criminal deve ser aplicada entre os defensoros não é isso também não é perfeito entendia que esse é o ponto da divergência mas como tinha sido mais enfatizado do que a convergência então eu posso ver que é uma divergência parcial não é perfeito quanto a abertura se refere ao instrumento que ele está discutindo para um enfrentamento político que já passou de tempo e muita mais então vamos medir só 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 mas cada um já deixa eu falar eu acho que vamos partir com a votação cada um já dá um entendimento eu só queria exemplificar isso que o doutor Adirino está colocando com relação por exemplo a curadoria certo na maioria das vezes nós somos chamados a atuar inclusive com mais de um curador e quando a gente chega para o de início às vezes tem lá no qual ativo a ação da defensoria isso tudo se resolve perfeitamente dentro da curadoria por que se resolve porque temos número porque temos quadro temos boa vontade entre colegas então em muitas oportunidades em muitas oportunidades eu pego uma demanda onde a inicial seja no CIVO seja na fazenda pública ou numa contestação do presente da parte presente certo foi feita por mim certo e aí eu tenho que atuar em favor de um ausente então eu só faço dizer assim eu não olho nem a escala de substituição Ricardo Rosane Mônica olha esse processo aqui eu já atuei eu não posso funcionar e eu passo para outro colega essa situação não é enfrentada no interior e aqui vou mais além quantas e quantas vezes a gente presga a ação é da defensoria nós temos o réu presente que já aconteceu isso o réu presente defendido pelo núcleo de contestação uma vara de família nós temos interesse de incapaz entre o curador de incapaz e nós temos um réu digamos assim ausente e entre o curador de ausentes quatro defensores em uma única demanda mas com quatro certo e com essa possibilidade de manejar a questão da suspeição então nas férias a gente sempre vai ter alguém por quê? porque somos sete é diferente ainda que sete para atuar em sessenta cinquenta e nove mais três sessenta e dois sessenta e duas unidades judiciárias mas são sete entendeu? e colegas de muito tempo que você pede e ele vai lá não há necessidade nem de se utilizar a escala de substituição automática a questão aí é o colega sozinho no italiano com mais um e que quando aquele colega sair de férias certo? o outro vai atuar onde? não, eu entendo é por isso Raul que o DPJ o DPJ encarar isso não pode não isso é funcional tem que chegar tem que ser mais extraordinariamente alguém para poder resolver essa demora o que eu estou dizendo é que o colega não pode ficar a gente vai estar sobrecarregando esse alguém extraordinariamente quando a gente pegou agora eu faço uma leitura política não é qualquer situação na regional o que acontece a gente pegou demandas equivocadamente que para mim está equivocadamente de defensores gerais que designavam um defensor para atuar em processos invadidos que não tem defensor e a gente está com essa demanda hoje porque o colega que está em explotar por exemplo ele está lá sobrecarregado e eu vou mandar ele para Entre Rios porque tem 4 ou 5 processos de Entre Rios que o defensor geral designou o defensor para atuar e eu vou dar um exemplo de um que eu fiz pode ser errado que também não me arrependo e porque até eu queria até que você pense que é a questão de eu ter designado Gilmar para atuar nas questões que eu vou bolas ele ficou uma eternidade e eu não tirei sabe por quê? porque as demandas chegavam para mim e aí quando você está ali naquele lugar você não dá na cadeia entendeu? você precisa de alguém e aí você tem que dialogar com o colega para dizer assim olha você porque os absurdos as violências que aconteciam naquele lugar e que acontecem só a presença de um defensor público já livre só que ele está de férias o outro não é por isso que eu acho que a estratégia de enfrentar a questão da defensoria pública como instituição essencial no que tange a constituição no que tange a decisão do STF a decisão do STF parece que não não fica muito claro com relação a isso não estou dizendo desesperada só que assim e aqui a gente está muito nervoso a gente só deixando a lei o DPG tem que ter poder na minha opinião de diante da demanda ele ter alguma construção de resolver o problema você está entendendo? ali eu acho que a lei não ficou alforida nesse sentido nesse aspecto agora fizemos uma força de alerta e assim a gente não tem defensor lá eu quero dizer o seguinte o segundo grau me disseram há muito tempo e que os colegas do segundo grau não podem participar de nenhuma campanha eu queria saber onde está esse emprego não podem participar de nenhuma campanha não tem dinheiro todo mundo sabe que eu gosto de isso mas me disseram a todo mundo até o momento eu não entendo eu entendo eu entendo mas quem disse porque não tem nada desde a gestão anterior a doutora desde a gestão anterior a crédito eu ouvi isso tanto que eu mando convite eu ouvi isso na gestão de doutora Célia Pati já ouvi na gestão de doutora Célia Pati eu não vou eu vou pedir por favor para retomar a votação eu vou tomar a votação cada um vai expor aqui os argumentos que acha se concorda com a relatora ou não e a gente vamos prosseguir senão a gente vai ficar aqui até duas horas da tarde para resolver nada concordo então agora a gente vai abrir para a votação que tem a doutora Isabel que é a votação e vota o divergente de doutora Tereza a primeira é doutora Raul como o voto não é divergente me perdoe doutora Tereza mas eu acho que a senhora tem razão quando diz que nós precisamos discutir a nossa atuação e nos ver como instituição essencial isso a gente tem que vencer diferenças pessoais diferenças políticas sentarmos e discutir isso eu vou acompanhar a relatora mas entender que a senhora também não está descrita de razão certo porque é o que a senhora quer é um debate mais amplo mais atrás disso aqui nesse processo há uma questão de comarca e não sou obrigado a eu vou ficar acompanhando a relatora Daniel vou fazer uma fumaça colega doutora Tereza doutora Isabel em especial que se debruçaram vestidamente sobre a questão eu já adianto aqui no que é simples que eu acompanho ambas no que não há divergência que é quanto a possibilidade sim e o dever de atuar para auxiliar os dois representados em que haja qualquer interesse no ato internacional isso não há divergência entre relator e voto eu vou só dizer na tecnologia mas é igual a parte doutora Isabel eu não acho que seria perda de objeto aqui porque dizer perda de objeto implica dizer que a gente não teria poder de regulamentar de forma diversa da corrigidoria caso quisesse como o conselho é o órgão superior da instituição eu só acho que nesse caso concreto o que o conselho fez foi meramente reproduzir ou o que a corrigidoria fez foi meramente reproduzir a lei nem a obrigação da lei e vamos para o ponto em que há divergência que de fato é um problema seríssimo a gente tem que fazer um histórico do conselho do conselho retrasado eu ainda não era membro desse conselho portanto não era o meu primeiro mandato mas eu era diretor da escola na época em que o conselho decidiu criar o núcleo de contestação da capital para atender aos dois polos da ação nos casos de família e ao fazer isso exatamente o fez porque ele reconheceu que era impossível a atuação dos defensores na atual situação nos dois polos então se a gente entender agora que o conselho pode que o defensor pode tranquilamente que a defensoria pode tranquilamente atuar nos dois polos até ser o caso de extinguir o núcleo de contestação extinguir os cargos vagos seria até o caso e eu não sei aí de novo não quero cair no mesmo erro passado eu não conheço dados que justifiquem ou não a extinção desse núcleo mas eu acho que uma decisão do conselho nesse sentido certamente teria que acabar com a contestação por mim porque aí dá para fazer trampinho nos dois polos historicamente a gente nunca fez eu concordo com o doutor Isabel que houve sem dúvida um equívoco da subcoordenação de encaminhar a escala de substituição para o juiz para que ele designasse muito tranquilamente no caso da ação de guarda e aqui a gente se defronta com um problema que é sério nós não cobrimos todas as necessidades do Estado e ao mesmo tempo nós temos que cobrir o máximo possível as necessidades do Estado e é por isso que a minha interpretação com relação a colidência do interesse no ato infracional que é pacífica é muito tranquila como é também no crime e como nós fazemos também no crime eu acho que o requerente chama a atenção para um ponto sério que é a impossibilidade sistemática de atuar se você fizer a atuação nos dois bolos no caso da substituição porque defesa confitante em ato infracional e processo penal é exceção eu falo isso pela minha experiência também de atuação por isso é tentativamente viável dentro do quadro atual inclusive inclusive com a atuação de mais de um por ano entendi é que eu adianto a gente atua entra na vigília como curador de incapaz e às vezes a gente vai perdendo a ausência se você for imaginar que todas as crianças que estão abrigadas com alguma ação utilizando a ação de família isso chega em um tempo só para eu ter que eu imagino perdendo mas talvez a própria situação de ausência não seja a regra do processo porque se fosse sete na capital não estariam em conta de 62 unidades não mas imagina se fosse regra imagina se fosse regra então vejam só essa talvez seja a maior dificuldade que a gente tem como conselho como defensoria e nesse aspecto negar a atuação na capital como tínhamos quadro como dizia da lei estadual nós criamos como conselho não era membro o núcleo de contestação para dar conta disso se nós estendemos essa obrigação agora para todos os defensores deterioram no cível e na infância protetiva a situação que o colega descreveu vai ser exatamente essa atua um defensor no palativo e aí vem para a contestação do seu substituto no passivo você vai criar tantos impedimentos em cadeia ao longo do tempo que você não vai conseguir atuar de forma eficiente então aí a questão é que exatamente o colega até no impedimento ele fala em reserva possível que é um dos termos mais duros que a gente tem para admitir mas se nós olharmos a nossa lei estadual que o doutor Isabel citou no seu voto então nós temos uma reserva do possível positivada na nossa lei estadual que é que diz em caso de poligência entre necessitados a defensoria atua é em favor de todos os endereçados através de defensores distintos quando o quadro de carreira assim o permitiu então é por essa ressalva que eu acompanho integralmente a relatura no entendimento de que ato infracional sim nós temos que fazer então nesse ponto a gente nega o pedido do colega mas que na atuação em polos diferentes da mesma ação como a gente nunca fez a gente deve continuar não fazendo porque a gente não tem quadro para isso e que entender o contrário seria por consequência entender que a gente tem o núcleo de contestação de família na capital pelos mesmos motivos porque a gente daria conta então é assim que voto você acha que no Círio não e no crime poderia ter isso isso a defesa qual é o ambiente no crime e a atuação nacional a gente deve fazer Isabel não tem o voto não tem o voto Jaime sou eu do sonoro? é é o Jaime é o Laleta é o Laleta é o Jópa é o Cepé eu vou fechar a gente tem Marta é a gente tem Marta é a gente tem a gente a gente tem o ar entendeu? doutora Tereza só reforçando o que Daniel falou e os meus colegas também eu também concordo plenamente no que a senhora disse em termos de a professoria se fazer presente eu acho que isso é uma estratégia tanto política para a gente conseguir varganhar várias outras coisas com o executivo no sentido de tentar aumentar nosso quadro enfim firmar efetivamente a nossa instituição no entanto no caso específico que está sendo tratado eu também vou me quedar pelo entendimento da relatora em razão do seguinte ponto eu sou uma prova viva do que está vivendo isso aí eu estou sozinho sem planada muitas vezes é impossível eu assumir tudo ali é impossível sem substituto automático eu não tenho substituto automático quando eu saio de férias o meu trabalho lá acumula e eu tenho que correr e fazer me modificar na verdade é isso mas enfim levando em consideração essa minha realidade que eu vivo na minha pele eu entendo que a questão até um certo ponto até divide um pouco o Daniel mas não assim inclusive ao crime porque tem exceção não é nem divergência na verdade eu concordo de fato é uma exceção mas muitas vezes acontece algumas vezes acontece defesas coliventes no próprio processo penal em que um acusa o outro são dois réus que não tem advogado e um acaba acusando o outro ou seja eu não tenho como defender o juiz porque seria impossível defender o juiz nessa situação mas enfim e também na questão do 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 ato infracional muitas vezes por exemplo eu acrescito aqui um exemplo nos casos de aplicação de medida de proteção em que há uma restrição do poder familiar em que a representação ela é interposta pelo mistério público que passa dos dois pais e muitas vezes esses pais são separados e ambos me procuram onde um acusa o outro de ter sido irresponsável na criação do fim de fim também é outro ponto que acaba apontando essa divergência e que me impede de abarcar as duas situações enfim eu sei entendo concordo assim embaixo com relação a gente tem que se fazer presente mas nesse ponto o viver essa realidade nesse ponto eu sou contra não sei se a palavra correta é essa mas exacerbar demasiadamente as funções de um defensor que está ali sozinho ou que não tenha um substituto automático porque a gente vai acabar não conseguindo e não vai fazer muitas vezes um trabalho de qualidade que a gente poderia fazer caso tivesse concentrado apenas naquilo ou tivesse um substituto enfim nesse ponto eu concordo legalmente com a doutora Larissa eu a continuidade volta conforme a relatura também entendo como o doutor Raul falou que a gente realmente precisa debater esse assunto precisa conversar sobre isso mas como o doutor Jaime falou em algumas cidades não é nem um cobertor que é pequeno não é uma unha porque quando você está sozinho na cidade vamos imaginar como então eu acho que não é esse o momento agora de se conversar sobre esse assunto porque de acordo com o que foi pedido pelo colega o voto exaustivo de doutora Isabel já muito bem elaborado muito bem trabalhado de um trabalho muito bem feito já lhe mostrou que foi respondido que já existe normativa sobre o assunto na deficiência é claro é claro com relação o artigo 141 ela já diz como é se basear a substituição automática lá no texto inciso 1 2 e 3 certo então ali está as hipóteses de substituição automática e analisando aí o referir o processo percebe-se que a parte requerida foi citada na comarca de Campos Rio de Janeiro e não foi apresentada contestação na refeia da comarca apesar de ser fato público e notório que a defensoria pública do estado do Rio de Janeiro é a defensoria mais aparelhada do estado do Brasil é que tem o maior número de defensores e está aqui em todas as comarcas então assim nesse primeiro momento eu não entendi porque que não foi feita essa contestação lá certo bom com relação ao a resolução 13 de 2014 ela regulamenta a hipótese de se utilizar a escala de serviço somente nos casos de curadoria especial relacionada às regionais do interior certo e também na seara criminal há também a previsão expressa na resolução 13 e recentemente agora o provimento da congedoria número 2 de 2017 que no caso de ato infracional quando há colidência de interesse bom é ocorre aqui que o caso em questão trata-se de uma ação de guarda sendo que não existe nenhum regramento na defensoria pública referente à utilização de escala substituição para assistência da defensoria nos dois postos de atuação então nesse ponto eu acompanho a relatora e eu acho que assiste razão também ao requerente ao nosso colega de tabuna ao alegar que a instituição não dispõe de estrutura de pessoal capaz de atuar nos dois postos da demanda ainda que pela via de substituição automática e tal alegação conforme nosso colega Daniel Zá que falou aqui é corroborado pelo artigo 7º parágrafo 3º da nossa lei complementar eu entendo aqui que essa referida consulta ao conselho poderia ter sido evitada pelo subcoordenador na época pois caberia a ele informar o juiz o que diz a nossa lei e as próprias resoluções e os provimentos internos da instituição que não era possível naquele caso utilizar a escala de substituição a partir do momento que o subcoordenador informa ao juiz a escala de substituição e nada diz respeito a lei complementar e o provimento e a resolução consenso a máxima ele vinculou a atuação do defensor ele praticamente lavou as mãos e falou olha faça é essa pessoa aqui se você quiser designar ele você pode designar não tem problema não ele que vai fazer então assim lamentável para mim a postura do motivo do subcoordenador relacionado a isso daí não concordei não achei certo e acompanho o voto da relatora para com relação a consulta dele em relação a atuação nos dois polos no mato infracional como já existe já o provimento da coisitoria acho que perdeu o rejeito e com relação a questão da ação de guarda como a ação de guarda acho que não deve-se utilizar a escala de substituição automática e quero também ressaltar aqui e conforme alguns já falaram aqui a realidade do interior é completamente diferente na capital aqui você tem núcleo fundiário você tem núcleo de saúde você tem núcleo da mulher você tem vários núcleos de contestação você tem curadoria especial e lá infelizmente no interior não temos essa estrutura então assim eu acho que a defesa tem que ocupar espaços sim deve ocupar mas de acordo com a possibilidade porque senão vai acabar a gente produzir um trabalho não bom eficiente técnico e vai sobrecarregar o defensor aos treinos porque o cara vai acabar adorando ele não vai ter como fazer isso então acho que isso deve ser repensado realmente com relação a parte infracional e na serra criminal conforme Daniel muito bem pontuou isso é ocasional não é sempre que vai ocorrer defesa conflitante é só isso eu só queria fazer duas observações os dois provimentos eles não transformam as decisões em caráter em situações automáticas o colega ele fundamenta o regime e pede a corrigidoria um funcionamento que é a corrigidoria uma vez fundamental está lá no provimento toda a explicação do que se refere a essa questão é não logicamente que não está em jogo aqui atribuir ao poder judiciário que eu achei lamentável entregar a escala de substituição que não é uma atribuição ao poder judiciário resolver essa questão o que eu coloco é de que a gente tome pra gente uma responsabilidade que é nossa e que se transforme essa discussão de forma logicamente pra quem se deve ter que é a corrigidoria isso é um ato de, na minha opinião de corrigidoria então doutora quer dizer que você mantenha o voto? mantenha o meu voto sim doutora Diana eu só queria um segundo um segundo um segundo mesmo não se preocupe só pra parabenizar doutor Eduardo pela coragem de ter pontuado nesse conselho o desvio a malversação da função do coordenador à época de Itabona ali está a culpa e vossa excelência bem que dificulda tem o que ter na realidade e agora vai preferir eu volto é que uma coisa acontece realmente não choviu que nesse caso mas eu acho que entendo que não deve ter a vida do martelo do colega porque às vezes a gente ocupa os casos mas só o tempo que nos ensina como fazer em relação a tudo que foi dito aqui eu fui a proponente inclusive do núcleo de contestação de família aqui na capital o projeto foi meu porque assim nas áreas de ato infracional e nas áreas de criminal a gente vê que são muito poucos os processos mas no caso de família é inviável e inclusive eu também fui contestei várias vezes quando a corrigedoria a ouvidoria me mandava para que o defensor substituto automático fizesse a outra parte o contrapeso na contestação e eu falava muito claramente que a nossa lei orgânica não disponibilizava nada em relação a isso mesmo porque é o que acontece e aí por isso que eu acolho o voto de Isabel a substituição automática para casos de afastamento não é para casos de defesa então se o colega acabava achando se ele fizesse o que a doutora Tereza aqui pensou no início ele estaria de férias no curso inicial e o outro colega estaria defendendo o autor e o réu ao mesmo tempo então a proposta do núcleo de contestação em família foi minha justamente para que a gente aplicasse esse conflito do doutor Daniel e se a gente excluísse esse núcleo agora seria inviável que os defensores de família acompanhassem as duas partes porque no caso da defensoria pública são os estilos da defensoria pública geralmente tanto o autor quanto o réu que são impossíveis então a gente estaria acompanhando praticamente 95% a base totalidade de protestos em relação ao provimento da corrigidoria que já eu acho que aí no caso já responde a uma das perguntas do colega que seria em casos de defesa de colidência e atos infracionais já disponibilizou então em casos de atos infracionais e de atos criminais a própria o provimento da corrigidoria já disponibilizou e eu acho que não poderia se fazer no caso do CIVA ou em família devido ao número e a complexidade que seria muito maior e a gente também tem que pensar em defensoria e eu sou do interior eu trabalhei em comarca do interior e às vezes a gente pensa em defensoria só defensoria capital e aqui eu concordo com os colegas que a defensoria pública não é só capital e é por isso que a gente está trabalhando muito para levar a defensoria para o interior em relação a doutora Teresa como se fala a gente responde a defensoria pública no caso da unidade móvel a gente está tentando fazer isso levando a defensoria pública nos locais onde não tem defensor até precisa ser um autopolítico para falar para aqueles deputados aqueles vereadores aqueles prefeitos da cidade que a defensoria pública existe que ela pode multiplicar entendeu a sociedade ali para existe que está um sucesso essa alma então a gente tem tentado mas assim eu acho que a gente não pode sobrecarregar o colega em deprimento de um posicionamento que a defensoria tem que crescer tem mas eu acho que ela tem que crescer com responsabilidade então eu também acompanho o voto da relatora então o voto não vou nem transcrever que depois a gente pega no processo para a gente me assina é um mil votos no ADP agora no que ocorrer eu espero que vocês eu sou uma pessoa correta que a gente tem que fazer de uma forma bem rápida porque assim o que já ficou demonstrado ali que a gente não pode colocar votações nem incluir nada porque esse requerimento ele é incidente não só da minha parte ouve já um processo ou não pode se transformar esse requerimento eu acho até mais interessante o que faz o processo porque é que vocês assinam com base na sua no seu já está conseguida já está conseguida então eu diria que assim vocês façam um processo administrativo não eu vou transformar o meu requerimento se o conselho o pleno permitir num processo já então é sujeira que você tenha combinado com as suas e você quer ver se quiser que você assine embaixo meu querido é sua ata onde você é um requerimento é interessante que se faça um processo fica até mais fácil a gente fica no lado tem mais alguém no que ocorrer eu dou um comentário breve eu nem sou muito de o que ocorrer não mas não vou também cansar a todos eu só queria a doutora presidente disse que a 21 se encontrou você bem grande queria cumprimentar a doutora Dilma pela visita que fez na semana passada lá nos acompanhou com a audiência de custódia eu tive a alegria também de ser acompanhado por colegas do curso de formação em vários dias dessas audiências um dia que eu vi para uma acessão extraordinária do conselho as coisas em meu lugar então eu estou muito feliz e muito esperançoso com essa turma nova que vem aprendi inclusive com eles renovar as forças fiquei feliz de saber que a ouvidoria foi presenciada durante todo um turno como é a nossa condição de trabalho nossa luta que forças são enfrentadas pela defensoria nesse âmbito só saudar os e as colegas que eu não sei que eles conversam mas que vão se tiver na pós-popular amanhã já vou fenomenar amanhã só cumprimentá-las desejar muito sucesso muita força muita sorte nos embates que vem pela frente deixar um abraço a todos e todas encerrando eu vou também reiterar a palavra do doutor Daniel desejar muito sucesso muita sorte para os colegas e agora já vão ser já a gente está sendo designados para as marcas e nós participamos o doutor Jean que nos fez presente a pós-popular realmente um brilho e uma uma delicadeza muito limpa e realmente isso já é só abriganta mesmo esse início desses colegas da nossa carreira que então é necessitada de oxigenação e de força e gás por enfrentamentos todos que nós temos no nosso dia a dia e também gostaria de parabenizar as nossas colegas confirmadas na carreira hoje doutora Karina doutora Diana doutora Luana doutora Maia doutora Silvana que esse ato de hoje apenas reflete o compromisso delas já tão bem iniciado já tão bem promovido desde o momento em que elas ingressaram na instituição então a associação parabeniza todos esses colegas por esses momentos tão marcantes e importantes na nossa vida institucional eu queria só uma parte a parte porque ela nem falou não só uma parte não mas é só você vai gostar de hoje ok bom dia novamente saudações aqui a todos e todas amanhã às nove horas na Câmara Municipal de Veracruz haverá uma audiência pública referente ao trágico acidente que ocorreu no final do mês passado na Bahia de Todos os Santos a ouvidoria cidadã irá participar assim como as coordenações que estão nesse enfrentamento aí da área cível de fazenda pública e direitos humanos e nós saudamos aqui a atuação de todos os defensores que participaram mas a solicitação que a gente coloca aqui fruto dessa situação que está colocada em toda a ilha tanto Itaparica quanto Veracruz os dois municípios é que a gente busque de todas as formas esse é um pedido da ouvidoria cidadã fruto de tudo que nós assistimos dia 30 em Mar Grande na conversa com a população é que a defensoria doutora Giana busque de todas as formas que a primeira defensoria que vai se instalar nova no interior a trigésima seja Itaparica seja Itaparica a situação é de violação aberta a população quando eu fiz questão de mandar o áudio para algumas subcoordenações e para o DPG do que a população falou e que está se colocando e constituindo a associação das vítimas desse acidente mas ali era uma tragédia anunciada era uma tragédia anunciada doutora Isabel porque a população já tinha recorrido todas as formas e simplesmente é o poder dos empresários o absurdo da atuação da gerba vai ser a situação absurda da gerba de negligência de silenciamento então a ouvidoria entende que com a saída de doutora Marina Pimenta do foro de bom despacho só acarretou a situação de violação de direitos da população na região das ilhas trata-se de milhares de pessoas e esse pedido ele é reiterado nesse momento pela ouvidoria porque foi exatamente no sábado com a ida do governador Rui Costa na missão à China que está se estabelecendo e abrindo os acessos para que os chineses venham fazer o estudo da ponte Salvador e Itaparica vai ser sangria absoluta nós sabemos qual é o comportamento desse capitalismo colonial brasileiro basta dizer que no sábado no ferribote eu indo para a Valença junto com Tânia Palma e outras pessoas do movimento social nós fomos em acudir as mulheres pescadoras que estão sofrendo todo tipo de vilipêndio por parte da Previdência e a gente vai pedir ajuda da doutora Charlene Borges para essa situação a ponto de servidores públicos da Previdência mandar as mulheres estirarem a mão na mesa para provar que é pescadora então diante desse vilipêndio no ferribote as empresas espalhando panfleto para a venda de lotes em salinas da Margarida que é uma das regiões da ilha a defensoria precisa ficar atenta a isso os pedidos reiterados que a ouvidoria cidadã tem feito doutora Giana é porque a gente não aguenta mais nós temos um processo lá parado que é com 3 mil pessoas afetadas pela especulação imobiliária que foi um movimento sem teto que apresentou a questão à defensoria pública havia atuação da defensoria inclusive atendia as pessoas imobiliárias pois é essa situação absurda e com essa licitação da ponte salvador itapari que início dos estudos pelos chineses a especulação vai ser violenta em cima da população então tem a ganância dos empresários tem a negligência quer dizer como é que a população ia se salvar ali com os coletes amarrados não tinha como presos em cima presos em cima então a gente pede que a defensoria dê prioridade absoluta que a trigésima defensoria ser reinstalada na verdade porque ali tem um espaço criado a representação na realidade viu e o só para deixar claro que nós não tiramos marinas lá ela entrou na verdade ela veio para cá através de uma decisão judicial e a própria decisão que mandou primeiro ela ficar na região metropolitana depois já terminou que ela ficasse na capital por isso que ela saiu de lá senão ela estaria não eu sei que não foi uma que não foi uma decisão que foi tomada por uma vontade nem do conselho superior nem do DPG era respondendo a justiça mas assim a reivindicação da ouvidoria frente a situação que está lá é de socorro da população é isso que eu digo a presença da defensoria em mídios em mídios violadores porque quando eles veem doutor Daniel sabe a situação que a gente enfrentou em casa nova dona Vânia ela estava no encontro de pescadoras em Valência esse final de semana na comunidade da Graciosa e o caso foi revertido basta um telefonema nosso às vezes sabe doutor Daniel e assim a presença da defensoria afasta os violadores e o caso da ilha de Itaparica e de Veracruz é um escândalo e nós precisamos frear essa situação é óbvio que a ouvidoria pode ir em muitos lugares onde não está instalada a defensoria porque ela é de âmbito estadual mas nós não podemos ir para os espaços criar uma esperança na população e a gente não vê materializada a instalação da defensoria isso para a gente é muito importante o que aconteceu na Baía de Todos os Santos é uma tragédia anunciada e agora eles chegaram a ponto de até tentar tirar a defensoria da audiência é um absurdo então a gente precisa ficar de pé vigilante porque vão tentar inclusive se aproveitar da tragédia em cima da população e a gente precisa estar lá já fui no dia 30 voltei no sábado e nós estaremos lá amanhã na audiência por isso que pedi a doutor Raphs que suspendesse a agenda daqui do júri popular então tudo isso para nós é importante eu queria fazer uma observação até dentro do parâmetro que a doutor Raul a ancestralidade se registra existe uma composidade e uma felicidade muito grande para a gente quando nós recebemos colegas novos inclusive existe inclusive a posta popular que eu achei assim muito bacana mas eu queria doutor Raul que nós brevemente construir conjuntamente contigo uma proposta de resolução que tem colegas que estão caminhando viu professora Vilma para a última para a última etapa da caridade são os colegas que estão indo para o segundo grau o Ministério Público recebe uma medalha por conta disso significa de que os mais velhos precisam também ter essa habilidade os mais velhos sim os mais velhos que eu falo na carreira mas que estão dentro de um quinto constitucional entendeu essas pessoas elas precisam ser também homenageadas essas pessoas precisam passar para esse espaço com uma determinada luposidade porque daqui a pouquinho aposentam então quem sabe registram um átomo extremamente significativo que eu acho que poderia ser trazido no pormir para ser vencedor não a presença desses defensores que chegam até a última etapa da carreira com o primor daquilo que construíram quer de merecimento porque com certeza alcançaram nesse merecimento é na antiguidade e que tem assim uma posse e aí eu me permito uma posse condigna a essas pessoas é uma ideia que a gente está colocando aqui em respeito aos mais velhos gostaria de justificar que o doutor Rácio teve que ser ajeitado para problemas particulares provavelmente ele vai estar sendo pai eu não sei agora nesse momento e e embalmada bem viu mas porque a gente quando soube da questão da 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 a primeira coisa que a gente fez com a instituição foi chamar defesoria pública da União e formamos uma boa tarefa sim e aqui eu gostaria de agradecer a todos os defensores e servidores que de forma que eu falo foi muito corrida a gente teve que mandar pro WhatsApp porque a gente resolveu fazer isso numa sexta-feira que a gente foi na quinta e no sábado a gente já estava com a unidade móvel lá na prefeitura e a gente vai retomar isso agora em setembro de novo enquanto a gente não tem um defensor para colocar lá parabéns pela toda defesoria por essa ação parabenizar inclusive os defensores que foram para Brasília doutor Raul e doutor Araélia quer dizer que para a gente essa defesoria pública em Brasília é um sonho para a gente ter esse núcleo lá de representação obrigado e informar também que a gente a primeira defesoria pública que tem a van do Pop Rua a gente fez essa doação semana passada e assim Fabiana que é uma defensora que eu falo que é exemplar e está fazendo um excelente trabalho e ficou muito feliz assim como todos os supervisores a nossa segunda posta popular também que a gente vem crementando e aí doutora Tereza a gente pode fazer isso com os defensores do tribunal também fazer uma posta popular sim a ideia é que os mais velhos tem esse tipo de acolhimento entendeu para aumentar para final preparar também o espírito dos nossos colegas né doutora que tem que quer ser chamada de desembargador e aí não existe desembargador vamos trabalhar com a ideia que todas aquelas pessoas olha eu estou sendo extremamente acolhedoras entendeu aquelas pessoas começaram não que nada doutor voltando agradecer a todos os colegas que se fizeram presente da posta popular e assim dar boas-vindas aos novos colegas dizer que vou receber vários colegas do interior aqui a partir de semana que vem que eles sejam bem-vindos são defensores que virão designados que eles coloquem e tenham isso imbuído na cabeça que estão aqui designados ou seja daqui a um dois meses podem retomar para o interior de novo mas que eles sejam todos os colegas e que desejam muito sucesso a todos os novos defensores que eles realmente se vejam imbuídos no que é ser defensor eu espero de que não é fácil o caminho mas que a gente sempre deseja sucesso obrigada e bom dia a todos eu quero comunicar que eu estou levando a excelência esta festa para lavar viu vai sair no meu povo os demais se quiserem também fazerem esse favor a gente abre a licitação para lavar então assim é bem na minha a gente dá um abraço uma hora de sobrer com ele se alguém mais tiver levar e lavar está tão ruizinho que é bom eu quero ir na licitação gente vou para o Jaime vou para o Jaime não tem dinheiro não tem dinheiro não tem dinheiro eu ir o pessoal todo vai de cima não tem dinheiro vai voltar vai voltar tem que ter que chamar a salida que não tem dinheiro não tem dinheiro a salida que não tem dinheiro e a gente não tem dinheiro Obrigado.